Vai se trata garota! Vai se trata garota! Tá passada! Oi gente, boa noite! Boa noite! Tem alguém aí? Um pequeno atraso de dois minutos, que é um charme, né? Porque a cozinheira demorou fazendo... Meu Deus, ela faz um rio de guacamole! Gente, eu fiz guacamole hoje pra gente comer enquanto faz a live, porque eu sei que muitos de vocês gostam do ASMR que eu proporciono. Nossa, é horrível! Então eu vou comer assim, bem pertinho do microfone. Eu odeio tudo ali que faz. Pode ser? Eu odeio! Nossa, nossa, eu odeio! Hummm... Sai! Por que tu não quebrou essa massa de pastel, hein, competente? Nossa, mas você quer farofar ela? Quero pra não... Eu quero botar na boca do Adonim. E daí você vai pegar isso aqui depois pra comer. Quem aguenta? Uma porra, uma praga dessa. Gente, mas é isso, né? Como vocês viram aí no título... Muita geografia hoje na live, entendeu? Por que que vocês estão incomodando com o meu boné? Deixa eu contar qual que é o babado. Não, se você falar o que é, vai contar alguma coisa, vai entregar já, não pode. É verdade, então não pode. Eu tô treinando pra quando for esconder o cabelo de vocês. Porque vai ter live, vai ter coisa que vamos ter que esconder o cabelo e vai ter a revelação. Vai ter a revelação, é verdade. Tô treinando pra esconder o cabelo já. Tá, vai ter a revelação. Tá, vai ter a revelação. Tá, vai ter a revelação. Oi, Fagner Barbarizou, Fagner Gente, não é Dorito, não Isso aqui é uma ideia minha A ideia foi minha Se você ser que não foi, vai ter um protesto aqui É massa de pastel pronta Assada Nossa, você super quer roubar meu protagonismo Bicho, até parece que alguém vai acreditar Que você inventou uma coisa na cozinha Bicho, olha aqui pra mim Diz que não fui eu que dei a ideia no dia De você fazer um Foi sim Com certeza foi Foi, amorzinho Amorzeco Quem tá pronto Pra esse lacre Vocês acham que a gente vai acertar alguma coisa? Eu acho que a gente vai acertar Porque eu sou muito boa em geografia Não é frita não, hein Que já tá, né É assada no fogo Prometendo Mas veremos, né Colocou o Pix fixado? Vai que alguém quer mandar um mimo Daí não tem um Pix fixado, né Se alguém quiser mandar um mimo É bom deixar, pra pessoa não ter o trabalho de pedir, né O Pix já tá aí daí Quem quiser mandar um mimo Mas é sobrio Mas é sobrio Então vamos começar Não, vamos comer mais um pouco Deixar o povo chegar Tá, então vamos esperar mais um pouquinho Comer mais um guacamole Vocês aceitam Pode ficar à vontade Pegue aí Quanto que quiser Não, quanto que quiser não Tem pouco É, vamos ser, né gente Consciência Dá pra todo mundo Ó o Rodrigo do suíte Tá jogando toco Teve animação de animal Teve atualização de animal crossing E a Olive tá faltando Enfeitar a praça da cidade Que ficou pra enfeitar a praça da cidade E não enfeitou Bandida Eu tô bem atareçado esses dias Mas quando eu tiver mais livre um pouco Eu vou enfeitar Não dá uma coxinha não, Diego Não tem coxinha hoje não Poxa, eu vou ficar devendo Não, eu vou te dar uma coxinha Senão não tem Ó Te deu os likes Bora, gente Quero muitos likes Nessa live Eu tô com aquele bicho Parecendo daquela DJ Ó Vai se Vai se Vai se Trata, garota Não aceitei Cadê o like? Foi a DJ Delana, né? O Yeet Mandou um super chat Yeet, Maria Muito obrigado Muito obrigado, Yeet Muito obrigado Então vamos começar agora? Que eu tô ansioso Pra ver o que a Tatá vai chutar aí Nossa, vamos começar quando o número de gente bater com o número de likes Yeet É o que eu tô dizendo hoje Bora, menino Vamos, gente Vamos dar like aí Senão não vai começar Tatá Vamos se tratar, garotos Sem pressa, viu, gente? Ela lançou a braba agora Eu não posso Sobe ligeiro, ó Minhas mãos estão atadas Eu não posso fazer nada Só depende de vocês agora Depende de... Cadê as coxinhas de 70 reais? Ai, gatilho Não Ela quase que chora naquele dia Nossa, gente Muito obrigada, Gustavo Chegou um pix também Ó, já chegando Barbarizando no começo da live Eu tô até agora Arrependido daquela coxinha, viu? O Alisson mandou um pix falando Já ia reclamar do fixo... Do fixo... Do fixo fixado Desculpa, estou pobre Pois, Alisson, muito obrigado pela ajuda Viu, Alisson? E chegou outro pix também já Eita, hoje vai ser só o lacra em mim Ana Carolina Mandando muito amor pra vocês Direto do Rio de Janeiro Muito obrigado, ó Um beijo pro Rio de Janeiro E o Raimundo mandou um super chato Vocês merecem o mundo Sucesso demais pra vocês Um grande abraço Muito obrigado, Raimundo Ai, gente, obrigada Vou começar Porque na hora que tinha aquele povo Já bateu os likes daquele povo que eu pedia Eu sou justo Justo como os atuos Mas aproveita Quem não deu ainda Já dá o like Que ajuda bastante a live Entregar pra mais gente, tá? Então é isso, gente Vamos começar esse jogo aí Que eu acho que vai ser muito legal Ou não, né? Pode ser que não seja também Depende do ponto de vista Eu vou pedir uma coisa logo no começo Não é pra gritar comigo Quando eu não souber aos lugares Eu vou estar com o mouse Não, eu vou estar com o mouse Não, não Você não falou que eu ia ficar com o mouse Mas eu que vou Por que você mudou de ideia? E eu vou querer que você jogue bem na minha boca Uma comida Uma pessoa só Vamos começar? Vamos Uh! Tamo no canto Onde nós tamo? Parece Você botou três minutos? Botei Ó, parece as carras dos Estados Unidos Não Um sítio Aquele sítio do Homem de ferro Parece Ó, boys Meu Deus Ah, não é o Royce Eu já ia quebrar um tabu Eu já ia dizer Olha aqui, ó Mas eu acho Ó aquela casa ali da frente Tá parecendo um estilo mais europeu Talvez Eu acho mais estadunidense Aquelas casas de madeira Mas vê o formato do telhado Tá vendo que é assim E depois assim Não dá pra eu entrar dentro da casa da pessoa Tomar um café? Ó, geralmente Esse tipo de telhado É pra lugar que neva Tá vendo? Que ele tem tipo Várias Vários Ele é mais inclinado assim Pra neve Descer mais Por isso que lá fora é mais barata As casas que é de madeira, né? Você compra uma casa de madeira É de madeira Ou mulher Essas casas de fora É tudo de madeira Não Lá nos Estados Unidos Geralmente é Ou carro É tipo Tá bem cara de Estados Unidos Esse carro Aquele carro de família O homem tava aqui esperando a esposa Dentro do carro Bora Cadê os meninos? Ó, tem um trailer Deve ser então Uma zona mais rural Tem outro trailer? Não É porque toda casa Tem esse trailer Mas geralmente o pessoal Mais a zona rural Que tem trailer O pessoal que mora mais Nos centros urbanos Não tem Porque nem cabe, né? Ó É um tubículo geralmente Zona urbana Achei que era um barco Não, é outro trailer É cara de Aqui tem Eita, a polícia parada ali Prendendo os povos Ó Vê se tem alguma placa Alguma coisa Vê ali É que tem uma coisa Naquela carro, ó Chega perto Do carro Da camionete O que que tem escrito? Power Então é Estados Unidos Por conta do inglês Que no Estados Unidos Não, bicha Tem que terminar de ver Não tem como chutar assim Eu acho uma vibes É... Flórida Esse... Esse asfalto aí Tá bem parecido Com os brasileiros Viu? Eu acho que é Flórida Flórida? É, porque eu senti Uma vibe meio Ponto do mundo Assim Mas por que que teria Um telhado daquele Na Flórida Se mal neva lá? Porque eles estão preparados Pra tudo que vem aí Se nevar um dia Eles já vão ter pronto Entendeu? Será? E também só era uma casa Que tinha aquele telhado, né? As outras é um telhado Mais normalzinho É, aquele ali É o povo chique Que num... Coisa Mandei pix Gente, tem super chat Eu já olho Deixa eu passar esse coisa Aqui rapidão É, quando a gente terminar Uma rodada É porque tem 3 minutos A gente olha os pix Então escolhe você Que já foi nos Estados Unidos Onde você acha? Ah, eu só fui em Nova York Né, gata? Não conheço Ô, ô, meteoro Não, bicha Vai, tem que ir Que tá faltando 25 segundos Ah, pois aonde é? Faz conta Ai, não sei Bota uma vibe... Onde que neva? Dakota do norte Eu senti uma coisa assim Reclamou, né? Dakota Nossa A Bismarck, ó Lá na Ángela Bismarck Da Dakota Eu acho que é um sinal Eu colocaria uma vibe Texas Vai, bota qualquer coisa Tá acabando o tempo É aqui É lá em Meconem Oh, quase que eu acerto Quase que eu acerto Nossa Deixa eu ler o superchat Rafael, bora de arquitetura Gente, pior que era Canadá Obrigado, Rafael Que lixo que a gente foi Deixa eu ver aqui O pix que mandaram É porque também Era uma vibe bem comum Né, aquilo ali Um hater mandou um pix Conhece esse nome? Apologize ama vocês Um beijo pra Apologize Obrigada, Leo Você é tudo Você vê, né, gente Nova Escócia no Canadá É, ali é meio que parecida, né A vibe das ruas Não, me diga uma coisa Isso aqui não é Estados Unidos, não? Não, é no Canadá Ali a linhazinha cinza separando Não acredito Quer dizer que o Canadá vem Olha como o povo é birrento Eles pegaram um pedaço Por dentro do toraque no meio Dizendo, não, Idê Eles pegaram que zero Isso aqui Isso, fim do mundo É sobre isso Ai, aqui é De Lawrence Cheney Glasgow City Não É porque aí é nova, né Escócia Ai, quer dizer que é a Escócia Eles copiam tudo Nova Escócia A gente foi a Escócia Que colonizou, não sei A história do Canadá Eu estudei uma época Mas eu não lembro mais É a nova Escócia A nova Glasgow A Ana Carolina também colocou Mandou um pix Muito obrigada, Ana Mandando muita boa pra vocês Direto do Rio de Janeiro Beijo Eu já não tinha lido essa Já? 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 Ué, porque eu já tinha mandado o beijo pro Rio de Janeiro Pois é, vai outro Outro beijo pro Rio de Janeiro, então Pois eu achei Olá, mais um Achei o fim Mais uma rodadinha Deixa eu comer uma guacamole Pra eu poder pensar Você achou difícil? Achei o uau Ah, mas chegamos perto, vai Tão gostado? Foi na mesma Na mesma É latitude ou é longitude Quando é assim, horizontal Esqueci Mas foi mais ou menos ali Mesmo na linha Mesmo na linha Você ganha ponto Quanto mais perto chegar do local Menina, isso aqui é lá em Horebe Hum Isso aqui é lá em Horebe Um sítio que tem lá Tá parecendo Não, mulher Botaram nós no fim do mundo Deixa eu ir nas casas Deixa eu ir nas casas Ah, isso aqui é um povoado É Europa Isso aqui é um povoado Leste europeu Uma coisa bem Amigas foram viajar juntas No Spring Break Provavelmente é uma cidade Que foi industrial Por causa desses Tijolinhos Não é um hostel isso aqui não? Hoje em dia pode ser Mas não As amigas foram viajar Pro Spring Break Eu acho que foi uma área industrial Olha que mudanças Olha o teto Olha como o tempo passou Olha o tempo passou Tirou o telhado Gente Bicha vai ver os negócios A gente tem que achar Não tem pressa Eu tô aqui pra me divertir Não grita comigo Não, mas tem que achar as coisas Vê aquele carro ali Não grita comigo Olha uma hortinha isso aí É, vamos achar É coisa ilícita É um sandeiro É uma pessoa dentro Inclusive Vai andando mais rápido Pra lá Não, se for correndo Não dá pra ver Menina, isso aqui é a criação de plantas Mona, vai rápido Bicha, vai por calma Até achar alguma coisa decente Pra analisar Achei Tem um monte de gente ali na frente Eu vou perguntar o que é Vai naquela outra casa lá Volto Pede informação Moço No sítio de seu João Aqui esse carro Vê esse carro Imagina achar uma pessoa morta Dentro dessa mala Outro sandeiro Outro sandeiro É um lugar que tem muito sandeiro Imagina uma pessoa morta aqui dentro Da onde que é o sandeiro? É do Rio de Janeiro? O Sandeiro? Não, tipo a marca Sandeiro Porque tem muitos carros da Sandeiro Eu acho que é tudo De um patrimônio só Porque é tudo os tijolos Mas é uma vibe industrial Tá vendo? Porque tem um monte de jolinho E onde que faz esse Que tem um monte de indústria? Não, provavelmente É em relação ao local Tipo assim Se é mais afastado Provavelmente Não tem um bairro das indústrias Aqui em João Pessoa? É, com certeza é lá Ok Gente, mas eu senti Ó o polso Onde que tem polso? Polso Aí, né Não ajudou muito Onde foi o chamado? Que foi gravado Vai andando, bicha Para de ficar parada Enquanto tá falando Ai, você tá muito sério Eu tô por diversões Uai, eu tô Porque eu quero ganhar Ganhar de quem, mulher? Comigo que tu vai perder Do robô Ó, mas você vê Vamos olhar a vegetação Não tem fim Tem bastante plantação aí, né? Nossa Vamos olhar a vegetação Bastante planta, hein, gente Ó Eu acho que é na Europa Vê aqueles carros ali Rapidão Porque tá acabando o tempo Ai, carro chique Só mais esses carros É Peugeot Olha, vai correr naquele carro Tem uma coisa É Peugeot Vê T.R. T.R. Berguin Mas tá vendo que tá Tipo, em inglês Ah, é É É É Alemanha Alguma coisa Aonde é a Alemanha? Na Rússia, é? Não, lá vai Ali, ó Alemanha Ali Ali é onde? Bota uma vibe assim No meio aí, ó Lipsia? É, bota aí Não na cidade Porque é na zona rural Isso aí Mas Lipsia é uma cidade rural Olha Não foi longe Ó, peraí Que mandaram super Ó Ó, o Vitor Me ajuda Peço a minha namorada do Tami Pra comprar um joguinho pra mim Please Mulher, pelo amor de Deus Ô, Tami Compre o jogo do menino Compre o jogo do menino, Tami Compre, vai Vê lá, vê lá Obrigado pelo super chat, Vitor Peraí que tem pizza É na França França Não Chega perto Meu amor, chega perto Chega lá perto, por favor Chega perto É na França Olha, mulher No parque natural regional Escarpa o estatuto Gente, mas não tinha nada em francês Foi difícil Tinha, T.R. e não sei o que Ali Foi na França, ó Quase na beira da Que outra? É Bélgica esse do lado? Ó, era lá no Sarcet-Rousiers Vai pra fora ali Eu que queria Tinha que fazer esse mouse É muito ruim nisso Não Vai, vê qual que é esse país Que tá do lado aí Bélgica Talvez por isso Que tinha aquele Aquele nome ali Porque é uma Um local que faz Meio que fronteira Com a Bélgica Daí provavelmente Dá uma misturada ali Na cultura Eu acho que Eu esperei Ó, mas fizemos Dois mil pontos Quase três mil pontos É, foi perto Cadê mais? Ó, leia aqui esse pix Enquanto eu como guacamole Mas eu não esperava Que era na França, não Boa noite, gata Sozinho hoje aqui Jantando com vocês Vocês falando Taca o pau Tudo pra mim Um cheiro Taca o pau, caralho Angry Marley Um beijo Passado Gente Antes de voltar 303 pessoas E 227 likes Ó, barbarizado Ai, vou comer um guacamole Enquanto você não vem com like Gente Só os Peugeot Tinha bastante Sandero, né Renault, Sandero Tinha um outro Renault lá Que era René Não sei o nome É, França, né Eu não sabia que era França Se eu soubesse Eu já tinha pensado melhor nisso aí, né Vamos pra próxima rodada, então Mas foi perto Converte em dinheiro? Pois gata Perdemos tudo Morando de aluguel As drag box Não, não tem dinheiro Calma, deixa eu comer aqui Demora muito 3 minutos E se eu não me engano É, ali ó Tem, tá vendo Country score Que é quando você acerta o país Você ganha um bônus de ponto Mas foi no país? Não, no caso A gente não ganhou, né Meu amor Mas isso aqui tudo Não é um país? Isso aí é um Ah, é um continente É um continente Essas linhas cinzas Mais escuras Definem os países Tá vendo? Tem a fronteira Uma aula de geografia Pra dona Tata Amshade hoje Não, eu queria ficar com o mouse Você é muito ruim Deixa eu contar uma coisa Se você ficar com o mouse Eu já não sei de nada Então vai ser só você na live Se você ficar com o mouse Eu tenho que tapar Você sentir alguma coisa Nem seja clicando Porque eu não tenho nada Você... Ai, tijolos Arquitetura industrial Uau, você super Tava adivinhando as coisas Agora você não anda pra frente Não tem como ver Não Você quer ficar olhando mil horas O mesmo tijolo Tem que analisar Arquitetura Meu irmão é arquiteto Não, Tata Você quer ficar olhando Cinco minutos O mesmo tijolo Ela quer olhar Tem que ficar procurando placas Vamos, cala a boca Cala a boca Já sabe, né? Procura placas Já sei Ó, carro Esse aqui pode ser bem no Brasil Ó, casas chiques Poderia muito bem ser no Brasil Vamos ser bem sinceros Naranjal Quem que fala naranjal? Não, eu tô falando as cercas As casas Ó, bananeira Cheio de poeira É América do Sul, gente As roupas no varal Bem Brasil, ó Mas não é É um país que fala espanhol Tem bananeira, então é tropical, né? Lá tem umas placas Ah, não É um barraco mesmo Vai, vai indo Vai indo Até achar uma placa Alguma coisa Latinidades Uma escrita Ó, o gordo de carregado Ah Ei, tinha um homem na porta Pera aí Ainda aí, bicha Dona Lúcia E a mulher olhando o carro do Google Ei, quem é isso? Ei, tá tirando O que é aquilo ali? Meu Deus do céu É uma mudança ou é uma venda de garagem? Meu Deus do céu Botou tudo pra fora fazendo faxina hoje Os carros E a mulher é bem desconfiada Ela é E passou ali o carro do CT ali, ó Gente, não sei Eu chutaria uma vibe Colômbia Hum Conta Quem sabe E é cheio de poeira Não tiraram o esperado Nem a poeira abaixar Tava com pressa pra ir pôr Ó Aqui é a casa da família Riga Que bota mil arame farpado Ó, eu tô sentindo uma vibe Colômbia Porque eu tô vendo que as casas São bem coloridas, assim Lá tinha Menino, nós estamos Na pintura Nós estamos no fim do mundo É, eles botaram a gente Numa estrada Que não tem nenhuma informação Eu tenho um pouco de medo De me perder em estrada Sabia nessas coisas? Até no Street View? Não, eu sei Mas tipo assim Na vida real eu tenho medo de me perder Aqui tá dando um pouco de gatilho Porque eu sinto que não vai ter fim Ó, estão falando que é América Central Estão falando que é Uruguai Minha gente Eu acho que é Colômbia Você acha que é o que? Eu não sei, mulher Eu sei nada Eu vou saber se foi lá Tipo a senhora Ebson Zé Cajazeiras A Serra Ó, o Bruno falou que é Aruba Foi específico Aruba Ó, a Giovanni falou que é Porto Rico Eu vou de Colômbia Você vai do quê? Eu vou com você, né mulher? Que eu vou ficar aqui no meio dessa estrada Ah, Colômbia Onde é a Colômbia? Foi uma vibe mais rural Não, lá pra cima Achei, tem um nome Foi meio... Tunja Não, mais longe do... Aqui Da cidade... Não, aí tanto não Mais aqui assim, talvez Aqui perto de Popeye? É, perto de Popeye Na Olivia Palito É, vai Aonde? Não, mais pra dentro Aí é uma rodovia Mais aí pra dentro Sei lá Vamos ver Oh! Ah! Aruba 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 Gente, de um incídio Sem fim Chega lá perto Pra gente ver o nome da cidade Armênia Armênia Ó, perto de Armênia Na Colômbia A gente arrasou, viu? Eu arrasei, né? No caso A Tatá só foi na vibe Ah Gata Você vai brincar Eu saio já da live Com os meus poderes de geografia Por quê? Então tu arrasou Não, você tá arrasando Você tá chutando Também Só que você tem que Tentar falar o nome de um país Também Não Tem Vamos combinar aqui Oh Não, mulher Pelo amor de Deus Eu ia chutar Aqui perto do Popeye E você disse que não Se fosse perto do Popeye Era mais perto ainda Não Eu não disse que não era Perto do Popeye Eu disse que não era Perto do Laranjano Oh Tá vendo Essas estradas Laranjadas Você viu que aqui tem Popeye E tem a cidade da Olivia Palido, né? Pitalo Mas você tá Presta atenção Deixa eu te ensinar O negócio do mapa Fala Quando tem Essas vias Laranjadas É uma rodovia E a gente E a gente tava No lugar Totalmente afastado Engraçado Que o lugar Tava bem no Rodos Ó Não, tava bem no Meio de uma rodovia Agora você queria botar Bem em cima da rodovia Sendo que não tinha E se eu tivesse botado No Popeye Tinha dado mais ponto Não, mas eu não falei Pra você não botar Lê o superchat Que você É só a minha função Não é? Lê O que que eu tenho Ah, que jumento de lote Vocês sempre vêm Com os entretenimentos Diferentes Pois é, Magnum Você gostou? Espero que esteja agradando Ai, Magnum Quando eu era criança Eu adorava seu picolé Mas eu não tinha dinheiro Pra ficar comprando Muito obrigado Gente, eu sempre fui Uma pessoa que adorava Ficar vendo o Google Maps Assim, eu ia clicando Nossa Quando lançou o Street View Nossa Eu lembro que quando lançou Mesmo só tinha Alguns países, né? No Brasil nem tinha ainda Daí eu ficava indo Assim, era Google Earth Ainda, né? Na época Nem lembro Mas muito tempo Daí eu ficava vendo Assim, ó Tipo, as cidades Era as cidades maiores Que tinha, na verdade Cadê os links? Cadê os likes? Poxa, gente Cadê os likes? Gente, é de graça O like Se você quer ajudar E não pode dar um superchat Nem um pix Dá um like Que é de graça, gente Ajuda tanto Então, vamos pra próxima Quem mais aí jogava Jogava não, né? Ficava andando Pelo Street View Eu adorava Ainda gosto, né? Ó, Juliana Eu já dei bem princesa Depois já Tá faltando Ficava procurando Casa de famosa Do Google Maps Eu também já procurei Uma vez eu procurei A casa da RuPaul No Google Maps Eu vou continuar? Vou continuar? Vai, põe? Vamos se tratar, garota Vamos Gente, isso é a Serra de Oreb Placa Vê a placa Não, não, bicho É pra ler a placa de perto Jumenta É só dar zoom É russo isso aqui A mostrada Não é russo, não A mostrada aqui, ó É o Burroughs Museum Tem outra placa Do outro lado, ó lá Oslo Oslo é É lá na Europa também Leste Europeia É lá perto da Eslováquia? Mulher, eu não vou descer Pra essa estrada Nós vamos pegar uns É uma serra Perto de Oslo Então vai lá pro mapa já Pra gente procurar Tem várias línguas É, não adianta A gente tem que ir lá no mapa Vai lá Mulher, mas botaram nós Numa estrada sem fim Não, vai pro mapa já, bicho A gente já sabe que é perto de Oslo E é uma serra Onde é o Urno? Vai aproximando lá na Europa Aqui? É Eu não lembro Qual que é o país Nem eu Noruega? É Noruega, parece Cadê Noruega? Hummm Dá mais um Gente, cadê? Mais pra cima Olha aí o Urno Aí Achei o Urlinho Mas quantos quilômetros tinha o Urno? Quantos quilômetros? Não, não falou Só tinha falando que era pra lá Era aqui, deixa eu ver Tinha não Não, é essa placa daqui, ó Vira, bicha Nossa, bicha Pra lá Ah, lá, ó Aquela placa lá Hummm Ó, 160 Tinha assim 160 quilômetros Mas não sei pra que lado Então não é tão longe Não, dá uma afastada a mais Talvez pro norte aí, sei lá É, tem bem uma Que se divide em três É, tem umas montanhas também Será que não é a que é 100? Que é 160? E tá bem se dividindo aqui, ó Se divide aqui em vários cantos Ah, mas não sei se vai ser bem aí Mas se olhar os outros Notodem, ó É Orlo Por onde vem pro Notodem Ó Vê se tu vê um Notodem aí É que Notodem é pro mesmo lado de Oslo, né? Então A gente tem que Notodem Vai mais perto Porque às vezes não aparece tão longe Notodem 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 não tô vendo Notodem não Notodem Notodem Não, mas aí tá muito longe já Eu acho Aqui Ah, então põe Deve ser por aí, ó Então é por... É aqui, ó Aqui, aí, vai Põe, põe, põe Vai se trata, garota Vai dar minha roupa Sique Parabéns, baby Ah, eu não quero seu beijos Não quero, quero só recompensas Vai se trata Eu sou... Você que quer o mouse Eu tô elogiando Que você barbarizou Não precisa elogiar Quando eu sei que eu lacrei Pois, gata Eu achei que ela barbarizou Sim, eu nem esperava Que ela ia conseguir Verificar um mapa Achei tudo Mas, ó Bem pertinho Será que bem de três coisas Divisões Igual eu botei aqui, ó Três divisões É Mas a diferença Isso aqui é uma BR Tá vendo? E lá na placa Tava falando Presta atenção Não, peraí Deixa eu agradecer Primeiro eu vi no chat ali Não, sim Arrasou Não, era uma estrada A gente não pensou nisso A gente pensou que eram os quilômetros Não sei o que É, eu não... É porque no Brasil Não é assim que fica escrito, né? Mas, como ele tava falando Que pra lá era essa estrada Então, ele não tava nessa estrada Entendeu? Uhum A gente tinha que ter se ligado Aí eu pensei O quê? Eu vi o Oslo Aí vira o seu o quê Notoday Ah, mas você arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Falta um round Dessa partida Cinco mil novecentos e vinte e três Eu acho que a pontuação máxima É seis mil Então Ou não Sim Não sei quanto é a pontuação máxima Mas vamos Pra próxima Vamos embora, vamos de próxima Abarlou Abarlou, abarlou Estão gostando, gente? Será que a gente vai lacrar muito? Eu acho que vai Agora que você Mostrou conhecimento pra esse povo Ó, gente Isso aqui é meu cabelo É, é Coisado assim Da inteligência Assim, ó Quando você usa ele Ele traz inteligência Não, é pra eu jogar na sua cara Quando você me esnoba Eu sou aquela menina bonita Ó, fica a lição Bota aqui nós Sabe aquela menina bonita Da aula que você Tipo assim Nossa, ela deve ser tão burra Porque ela é tão gostosa Às vezes ela não é Às vezes ela é inteligente também Nada me Eu tô literalmente o meme Daquela mulher que abaixa e pega Abaixa e pega Bem gostosa Segue gostosa Entendeu? Então assim Não descartem a gostosa Achando que ela é burra Às vezes ela É, mas Às vezes ela tem sorte Tem a opção de jogar Só no Brasil? Não sei Na próxima rodada A gente pode ver se tem A gente faz Já imaginou Daurebe? Seria tudo Ai Gente, tá pensando Que isso aqui é o que? Eu vou contar Não, eu vou falar sério Gente, tem que falar Um momento Porque assim Senão a gente pode ficar Marcado, né Isso aqui na verdade É uma publi Do reality show Caravana das drags Mostrando por onde Elas vão passar Caravana das drags Gente Isso aqui é uma publi Vamos embora Vai Ó, cidade Ai, parece Cuiabá Aquele show Pro lado de Cuiabá Ó, capelete Adoro um capelete Pode ser igual a qualquer lugar do mundo Ó, Lyon É França, eu acho Lyon Vê as outras placas Ali, mais uma placa Vê aquela placa Tô indo Vê a senhora Nice É a do canal É França Então é entre Nice É entre Nice E entre Lyon Uma vibe assim Mulher, tu sabe não Que é Nice Sei Deixa eu ir mais Andar um pouco É uma cidade na França Ó, uma cidade Que tem morros Ó, e tem uma menina No outdoor Tem cidade que bota menina Tri Trimaça Vai andando Procura mais coisa E foi desse ano Essa foto, 2021 Olha que chique Tá atualizado Mais placas Ai, mulher esperando Ó, no asfalto Asfalto não Mal nome Hum Ai, que lindo esse carro Cadê, mulher? É bem França esses carros Não é ali Outra placa Você passou Vê aí Tuts Directions Tuts Directions Palais, não sei Musei É Palais, não sei Vai Palais, não sei Será que é Paris? Acho que não Não sei se tem morro assim Em Paris Ó, quem que faz reforma Escondido lá em São José Quando faz reforma O povo cobre tudo Pra ninguém ver Pra ninguém ver É Pois vai andando Bota mais em cima Essa seta aí Pra ir mais longe Ixi Lá pra baixo É Ali ó Tem uma placa Ai, mas ele dá um Giratório Não quero Que dê um giratório De cidades Aqui ó Jardim Exotiquet Monte Carlo Monte Carlo Não é aquele show Gênes Monte Carlo Não é aquele show Dos meninos gêmeos A bordo Meninos da Vai, vamos pro mapa Vamos achar Lyon e Onde é Lyon? Ali, na França França Vai, procura Lyon Ou Níce Achei, Lyon Níce agora Porque ele falava Que Lyon era pra um lado E Níce era pra outro Ou será que Níce É um canto de lá? Não, Níce é uma cidade Dá zoom out Pra procurar Níce Zoom out Mais um out Mais? Chambrei Mais um out Vê se acha Níce Não, então vai zoom in Tem names Não, é Níce Numanice? Numanice? Achei que era Ludmilla Mulher, eu tô achando Que essa cidade é Lyon E Níce era pra assim Vai pra lá Eu acho que é mais pra baixo Por conta das montanhas Na cidade Viena É, talvez seja Aí mais pra baixo Entendeu? Olha o tanto de montanha O tanto de coisas Pra ser mais pra baixo Nossa, parece uma teia de aranha Aqui em Cidade do Malchon Aonde eu boto? Vai, vai mais pra baixo Vou mudar aqui Aqui é meio termo Vai, põe aí então Viene Ixi Nossa, Níce é longe pra um caralho Ai, mulher, eu não disse que era só apontando pra Níce Nossa Mas tava Lyon também, né? A placa É Mas era tipo assim Ah, é pra aquela direção Mas não falou que era perto Uai, não ganhou o country score? Por quê? Via results Fizemos 17 mil 18 mil pontos Hum Conta Cês tão vendo os pontos, gente? Não, mas eu queria saber Por que que ele não contou o ponto de país Que a gente conhece Acertou a França Uai, paia Vê lá Onde fica Níce Níce é quase tarde Ah, não Dá zoom lá pra ver Não era em Níce Era em Mônaco Ah Por que que apareceu Em cima de Níce Aquela hora? Nossa, que sacanagem Mônaco é Itália, não é? Não, Mônaco é É o quê? É Mônaco Oi? Mônaco é Mônaco Não fica nem um país É um Não sei se é um país Mas é um É um distrito federal? É um distrito independente Que coisa é essa? É babado Olha lá o tamanhinho dele Tá vendo? Ai, gente É quando o povo quer ser Olha aqui Não Enxerga a inutilidade É o país que é um cubo É uma menina rica Papai, papai Quero muito o país Calma, Mônaco Vou ver um bem pra você Comprou e falou É meu Agora é esse Papai, eu quero treinar nado Pode ser um terreno bem reto Assim, pra eu nadar e voltar Pois tome, querida É babado, gato Ah, gente Pelo amor de Deus Não, olha o tamanhinho É aqui, aqui e o mar só É aqui que a Gretchen mora? Pois a gente só dá espaço de uma casa Aqui é a casa da Gretchen É onde a Gretchen mora Eu morava, né? Ah, da cor, da cor Pupu vez Alô? Sou eu, mulher Gretchen, a cantora A cantora Tu desligou o forno? Desliguei E tem mais pastel lá? É babado Tem mais pastel lá? Não, tem pra assar É que eu desliguei o forno Mas ficou lá dentro, entendeu? Ah, da cor Você quer que asse? Não Então vamos ver uma Se tem como fazer só com Brasil Como que bota? Com mais um Conta Conta Ah, da cor Da cor Pupu vez Ah, da cor Que country? Hum Hum Hum, não é isso não Ali, all around the world 104 países All around the world Pretty girls Deselect all Brasil Ah, gente, vai da Oreb Eu tenho certeza Vamos começar? Uhum Ah, na cor Pupu, vem Hum Gente, a Oreb Hum Juro pro Deus Vê ali as placas Loja, teles... Vê se tem escrito Embaixo da cidade Geralmente tem nas lojas Fazendo sempre a diferença Nacional gasta em todo canto Ó, mercadinho econômico Drogaria econômica Da mesma família Vê ali aquela placa Ó, tem cara de que tem a cidade Secretaria municipal de saúde De onde? O MS Não, o MS é o local Ali, ó, no meio Eu acho que é a cidade O logo da cidade Não tem como eu coisar pra ainda Chega mais perto É... Eliseu Martins Isso é o nome da cidade? Não, é o nome do prefeito Ah Um novo tempo Vai, então Vai procurando mais Ó, os homens nas calçadas Tudo paquerando Parecendo Souza Ali tem outra plaquinha na frente Ó, mulher Aquilo ali é de referência de político Aqui no Brasil não tem placa Pra ver aonde vai Ó, outra placa Tem um forró No Manice? Achei que era um de mila Colônia Colônia do Gurgueia Arreio de Ouro É por aqui, menino Pelo amor de Deus Arreio de Ouro é o quê? É uma banda, porra Tu acha que é um arreio de ouro de verdade? Vai, mas às vezes faz tour no Brasil todo Não, você já ouviu falar Aí, ó Armazém Paraíba Armazém Paraíba Gente, você é aqui na Paraíba Não tô ensinando você Esse que você é na Paraíba Ó, Armazém Paraíba Vai, anda mais Pra ver se tem uma na cidade Não aceitei Que é Armazém Paraíba Vai ser, vai ser Vai ter que aceitar um pouquinho Vai ser UltraGás Gente, eu tô em Orem Distribuidor Araújo Gente, eu vou morrer Se eu não acertar isso aqui Bicha, tem que achar uma placa rápido Piauí não, gente Isso a gente tá ouvindo Que é Armazém Paraíba, pô Ah, mas tem Armazém Paraíba No Nordeste todo Não, eu vou defender o meu local Padaria Melody Mecton Ó, vê o DDD Vê o DDD Ali do número Vai no número ali 89 Onde é 89? Não sei não Será que é Natal? Não é Paraíba, então Paraíba é 83 Off de motos Não, não é Rio Grande do Norte Olha, olha como é Eu achei que era um monte de jejum Pra ver o Google Maps Mas é não, um monte de monitinho Eu acho que é É ou Fortale... Ou... Ou Ceará É Pernambuco É Pernambuco? Tá, então vai Procura mais Deve ser interior de Pernambuco, gente Porque é a cara do interior da Paraíba Muito, muito 89 é Piauí, ó O pessoal tá falando Onde é que é Piauí, gente? Eu nem fui no Piauí Tá, então 89 é Piauí Então é Piauí Aqui, ó Outra placa Vamos ver se não tem O nome da cidade Farmácia Nunca tem, né O nome da cidade Tá, vamos no Piauí Uai, mas tem que saber Com mais... Eu acho que é um Piauí Perto daqui Perto do Ceará Perto da Paraíba, entendeu? Pode ser também Ó, porque o armazém Paraíba Não ia se alongar muito Claro que ia, bicha Tem em todos os estados Eu não ia deixar Não ia deixar Não ia deixar Eliseu Martins é o nome da cidade? Aí, estão falando Ah, gente, não dá tempo Mais marcar Falta 4 segundos Vou marcar aqui Ah, é o nome da cidade Tá vendo o que eu falei Jumenta de lote? Você falou que é o nome do prefeito Eu falei, é o nome da cidade Você falou É o nome do prefeito Gente É, gata Mas é a cara de prefeito É a cara de prefeito Botar a logo do coisa Assim Por uma cidade mais nova Mais limpa Ai, não aceitei Que a gente ia acertar A Cascavel No Piauí Ai, que hoje A gente ia acertar Se tivesse procurado O nome da cidade Jorginho na Calahala É sobre Vai pra próxima Gostei De fazer do Brasil Podia cair Uma cidade do Mato Grosso Que só eu ia saber agora Ó, podia cair aqui Deixa eu mostrar Podia cair aqui Olha aí Aqui onde eu nasci Nossa, o cu Ah, deixa eu mostrar Não tem como eu descer pra cidade Tem três ruas Aqui era minha rua Ó Tem três ruas na cidade Eu não moro mais lá E minha família não mora mais lá Então eu posso falar Aqui era minha rua Rua Joaquim de Souza Vou te explicar Aqui era onde eu morava Aí a rua de ano Tinha a praça Rua Pedro Gondim Aqui a praça Aqui a igreja Aqui é o centro cultural Essa amarela é a BR É Gente, Oreb é uma cidade de primeira Você bota a primeira Quando tiver na segunda Já saiu, ó Já tá por fora E aqui é onde eu trabalhava, ó Chique Vamos pro próximo Ah, eu fiquei emocionada, gente Ó, vai chorar Que vou chorar Vou chorar de alegria Que eu saí de hora Adorar Quero não, gente Tô ótimo Adorar sem saudade de longe Fica na memória Vai Próximo Rodada, hein Vamos ver agora Bora Pare Ah, na estrada é o UOL Porque daí tem que contar com placa de Barragem Santa Cruz Alguém sabe onde fica a barragem Santa Cruz? Ali tem uma placa Ali tem outra placa Com cor de show atrás O governo está aqui Ó, Rio Grande do Norte Tá, já temos uma Ó Rio Grande do Norte é listado Tinha uma placa aqui de coisas Vê lá O governo está em todo canto Não, mas tinha uma outra placa aqui no meio Não tinha? Sumiu? Sumiu Acho que era daquele outro shot Tiraram a placa ou botaram? É de outro tempo Ó, o governo chegou e de irmão show foi tudo Tá vendo? Ó, o show de forró marcadíssimo E agora eu não vou saber Quanto que é mais que o governo tirou Ó, o povo está falando Alto Oeste Santa Cruz é uma cidade do Rio Grande do Norte Eu quero entrar aqui, ó Peça mão Vai, peça mão Vamos ver se tem mais placa Eu não consigo entrar, ó Eu queria ver aquela placa do forró Mas eu vou pra frente Vou seguir Ai, essas placas aqui sempre tem Ó, a cidade, ó Essas altas Ali tem uma no chão também Itaú Pau dos Ferros Pau dos Ferros Ai, eu já ouvi falar desse Pau dos Ferros Tá todo mundo falando Alto Oeste Ai, é difícil de controlar isso aqui, hein Porra Vamos lá pro mapa, então Não, ó Ó, Apodi e Mossoró É perto da Barragem Santa Cruz Que divide Vai com Mossoró Tá, então vai pro mapa Não tem mais nada pra ver Vai pro mapa Não vou pra que não Ah, ah Vai pro mapa Pra gente procurar lá Ó, é pra Apodi e Mossoró Mossoró ali reto Então é por aqui, ó Um canto que vai pra Apodi E depois vai pra Mossoró Ou é aqui Ou é aqui E não tinha negócio de Itaú Não, e falaram Alto Oeste também Peraí, tinha um negócio de Itaú Peraí ainda Não era aqui? Eu achei que era até o banco Era pro outro lado Eu acho Era pro outro lado Vira Barrachas, Santa Cruz Era mais na frente ali Naquele outro Não, lá na frente ainda Sério? Cadê? É, lá naquela placa Lá da frente, ó Negócio de banco Não, passou Aí, ó Itaú Pau dos Ferros Rafael Fernandes Cadê? Onde é? Itaú Cadê o Itaú? Tem que dar mais um Não, já tá Às vezes não aparece Se for cidade menor Não aparece Não era vindo disso aqui? Não, era indo Ó, ali fala Pera Dá mais um, bicha Ali, Apodi, ó Itaú Ali, Itaú Onde é que é Pau dos Ferros? Rafael Fernandes Então é aqui, ó Porque é isso aqui Eu acho que é bem aqui Assim, ó Pô, então Eu acho que é bem aqui Assim Ó, barbarizou Foi mais perto ainda Do que aquela outra vez Gente, era basicamente Eu na cidade E eu não tinha como acertar Onde era o ponto específico Não, mas era na BR, né? Você jogou dentro da cidade Isso tem que se ligar Ah, não tinha tempo Não tinha tempo Ai, bicha, mas foi mais ponto Que o outro Não, foi Cadê você sendo que eu barbarizei? Barbarizou Mas tem que se ligar nisso Que quando tiver na BR É no amarelinho Quando não tiver É na cidade Tem gente de Apodi aí, né, gente? Cadê o pessoal de Apodi? Já pode falar no chat Já pode falar Ó lá Barragem de Santa Cruz É que também não tinha mais tempo De olhar Mas tem que ir pro mapa Entendeu? Acabei de ver Do Tic Tac Vendo que vocês ganharam Mais um seguidor no Incha Muito obrigado, Eduardo Arrasou Gente, o Tic Tac Que a gente postou hoje Tá chamando muita atenção Do Noé de novo A gente fica muito feliz Que sinal que chega gente nova Seja muito bem-vindo Viu, ícone? É tudo Deixa eu ver então Deixa eu ver os meus números Os meus números Ela tá toda viral Essa menina virada O auge de cedicidade pequena É que só tem eu De Rafael Fernandes aqui Pelo menos tem você, o Maiteu Olha aí Barbarizou Olha o seu nome Maiteu Maiteu Pra voa, Maiteu Vocês conhecem Maiteu Lá de Rafael Fernandes? Não tem como Não tem outra Não tem outra Vai, vamos pra próxima rodada? Vamos Vamos lá Ah, eu tô amando Não sei se é no Brasil Ah, isso aqui é não sei o que De França Ah, vou pras placas Ah, isso aqui é aquele negócio De, oh, Rotary Internacional Uniderp é do Paraná Se eu não me engano Isso é Correio dos Maçons, não é? Das maçonarias Negócio de Rotary Não, não tem nada a ver O povo me dizia lá de Cajazeira Que era Correio dos Maçons de lá Eu não É no Paraná, eu acho Ó, tem uma placa ali Da cidade Não, bicha Pra onde você tá indo? É só virar Calma, Jumento de novo Ó, ginásio de esportes Irmãos Brás Conta da cidade Não botou a cidade Ó, vem aquelas placas da frente Ó Município de? Nova Andradina, Mato Grosso do Sul Menina Eu achei parecido Eu achei parecido Ah, não Eu fui no Mato Grosso Eu achei que era Paraná Uniderp Mas Uniderp no Mato Grosso do Sul Tô passada Tá, Nova Andradina Então, é só jogar Cadê a Nova Andradina? Não, tem que procurar no mapa, né, bicha? Onde é o Mato Grosso do Sul? Ali Ok Achamos Aí, vai lá Tem que botar bem no centro Uma rotatória Vamos tentar acertar em cima essa Cadê a coisa? Ah, Nova Andradina é pequena Então essa rotatória Não, é a rotatória do meio, eu acho Não? Vê se tem esse ginásio É, Banco do Brasil Tem um ginásio Vê qual tem o ginásio Ali, não é se essa bolinha ali não é o ginásio? Vai mais em cima Aí, gente Ah, achamos Bem aí, bem aí em cima Aqui, no meio Dessa bolota, é Eita É 6 mil 6 mil Foi todo Foi todo Vai se Primeiro 6k delas, né Nesse jogo Curiosidade, antes do virar A gente também tinha 6k Olha só Olha aí Vamos pra próxima Não, eu quero beber um Gente, estão gostando da live? Tem suco de limão do almoço ainda Se quiser trazer Estão gostando? Fala aí se está gostando Se estiver gostando, dá um like Aperta o botão do like aqui Pra eu saber que vocês gostaram Faz o remix, vai se tratar, garota Vai se Vai se Vai se Vai se Dá o like, garota Amor? Hum 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 Quem gosta de ASMR Amaram? É sobre isso Qual o próximo país que a gente vai fazer? Depois do Brasil Ah, olha Quem gosta de ASMR Aí cai 150 pessoas Dá live Sim, mano Você não trouxe o suco de limão Que eu pedi? Não Eu fui só beber uma aguinha Muito obrigada Você não pediu? Não Tá bom Vai se Tá, tá, garota Gente, vocês dormem com ASMR? Não 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 Aceitei Faz um só de Mônaco Bebe Vamos fazer um só de Mônaco Ah, dá copo Por ver Tá precisando de ponto, né? Fazer cinco coisas em Mônaco Vamos fazer um depois Vai dar tudo 30 metros Que é o tamanho da cidade 60 metros de largura No meio do mar Hum A sua cidade fica Perdiu as conchas Vai, vamos pro próximo Ai, caiu um suquinho de limão Mentira Não, não Não vai pegar Pois agora eu vou tomar Não vai pegar Eu vou pegar um gelo Que tá meio quente Não quis pegar pra mim Agora quer pegar meu suco Olha a taba na bunda Na live Gostou, gente? Gostou, Maitê? Esperar esse maguilo de tanga voltar Mas se tá tá garota Sica, você não tá entendendo nada Eu vou explicar pra quem não tá entendendo Gente, a gente recebe um local A gente se joga no vulcão No Street View do Google Porque tem gente que diz que não tá entendendo E a gente tem que Andar no Street View e descobrir onde a gente tá E marcar no mapa o lugar Tem como pôr só no Nordeste? Acho que não, só dá pra pôr pro país Pelo visto Mas tá bom, gente O Brasil eu gostei E fica mais fácil de a gente acertar Porque o mundo inteiro é muito difícil É verdade O nome do jogo? É É Geotastic A Tamiles é de Cajazeira Um beijo, Cajazeira Um beijo pra Cajazeiras Vamos pra próxima? Vamos continuar Vê lá aquela placa Não dá pra ler nada Ali tem outras placas Tudo Ó Serpa Serpa Depósito Vê as outras placas Não tem nenhuma que preste Ali no Manice Achei que era o Ludmilla Então vai andando pelo Pela BR Ah, eu odeio quando é coisa assim Área rural Porque não tem uma placa Uma coisa Aí tem Ó Coisa de perfeito Mas é placa de venda de coisa Vai mais pra Anda pra uma BR, bicha Até achar uma placa Mulher, tem um jumento aqui, ó Anda pra BR de novo Tem um jumento Jumento pode ter em qualquer estado no Brasil É Na BR é normal Vai mais Não, mulher Nós vamos chegar no fim do mundo Até achar uma placa Uai Mudou do nada Olha o tempo, ó Isso aí tá com uma cara de Corrô de político, ó Ou Mato Grosso Ou algum estado do norte Porque tem muita mata, ó Menino, o 15 passou nesse sítio Comprou voto com força, hein Passou por aqui O 15, menino Foi só prometendo visita em ótica Uma, uma, não sei o que É mal lá Um exame Pra mim tá aparecendo alguma Algum lugar no norte Esse é o Cleube Ó, vem comprar o voto aqui Ó, no Mato Grosso Esse é o Cleube Vai indo Parar Ó, tá vendo que tem muito mato? Tão mandando parar Tão gostando, não Será que é parar, gente? Não, acho que tão mandando não é parar Parar Nada de placa? Como que adivinha, assim? É, não Pra pintar a casa do povo com Ó, choveu E de lá pra cá É uma chuva É, ficou tudo verdinho Pra pintar a casa do povo Com número de campanha Melhores Põe lá em cima, ó Nossa, essas estradas reta Não tem fim Tá com uma cara de Mato Grosso Que lá as estradas são desse jeito E não tem acostamento, ó Pra pintar a casa dos outros De número de campanha É dois palitos Ó Mas não tem como ver a placa do carro também Uai, tu quer procurar pela placa do carro, é? Ah, vai saber, né? E aí? Tá acabando o tempo Não vai achar a placa, não Gente, não tem Não tem A gente no chão sem fim Pode ser Rondônia Também Onde é, mulher? Que tem mais estrada reta no Brasil No Mato Grosso No Mato Grosso tem muita estrada reta Tá com cara mesmo Que tem muita planta Eu acho que é um Mato Grosso Mais lá pro norte Perto do Pará, talvez Então vamos aqui Numa estrada bem reta no Mato Grosso Não, vai lá pra Simão Lá pra Simão, assim Talvez é até Pará mesmo Mas é uma vibe mais aí dentro dos matos, entendeu? Ó aqui, essa estrada bem grande Talvez seja por aí Floresta, volta dos porcos Não, mas não tava perto de cidade não aí Vai, bota aí em algum canto Uma dessas Essas retas aí É babado Nossa, lá no Maranhão Nossa, bafo Aonde que é essa estrada sem fim? Nossa, é reta mesmo A cidade faz até uma quina Meu Deus Tô passada Eu amo que vocês Quando eu acerto Vocês sempre sabiam de tudo É, todo mundo sabe Mas é que alguém Aposto de um canto diferente Alguém uma hora sabe Alguém uma hora vai acertar Eu vi o DDD Ah, onde que tu viu o DDD, bicha? Eu não vi o DDD, não Não, no 15? Não, o 15 era o número do político Quem aí é do Maranhão, gente? Ó, é perto de Santa Rosa No Maranhão É no Maranhão? É perto de vocês? Chique É perto de vocês? Então vamos pro... É o último já? Vamos pro último Calma Ó, gente Quase 500 pessoas nessa live Amei Chique Vocês gostaram, hein? Achei chique Gostaram dessas lives assim? É Lives barbarizantes Passamos um monte de placa? É sobre isso a vida É passar sobre placas Pois um beijo pro Maranhão Vamos É dentro da cidade Ó, já achei uma placa Rastreamento veicular 91 é aonde? É Pará Castanhal, Pará Não, mas o rastreamento fica em Castanhal Não, bicha É a placa da divulgação da loja É Castanhal, Pará Mas essa loja pode não ser em Castanhal Essa loja pode estar sendo de outro... É, você tá muito afobada Vai Procura mais placa também O Zé pintou Pinturas milionárias Pinturas milionárias Pinturas milionárias Eita, sai! Como que fecha? Eu acho que é Castanhal mesmo Vê aí se tem a cidade Brechão chique Peças a partir Nossa, a partir de um real? R$1,99 Achei acessível Achei chique Esse brechão e a molina sentada aqui Com a vida passando A vida passando Vai, bicha Procura outra placa Calma, mulher Norte Sabemos que é Pará, né, meus amores? Em Belém do Pará Não quer ir lá no mapa Pesquisar Castanhal logo? Porque se não for lá Pelo menos é perto Onde é o Pará que fica? Ali, bicha Tem que procurar a cidade Castanhal agora Vai mais lá pra perto de Belém Eu sei lá onde é Belém Pra esquerda, bicha Ali, achei Aí Mas será que é aqui? É direita, eu falei esquerda Será que é aqui? Eu acho Ali, estrela Era isso mesmo Era estrela Castanhal Tinha na placa estrela Então que canto? Ah, então não é estrela Porque ele falou que era em estrela O evento Então deve ser Ai, a gente tinha que ter olhado Alguma referência A menina Eita! Aí depois chega um caso Toda arranhada E não sabe o que foi Né, menina? Isso que é música de Deus, né, Michelle? Ai, não tem nem uma Uma quadra Um negócio Um coisa Ó, barzinho modelo Procura lá Barzinho modelo Isso que é música de Deus Procura no mapa O bar modelo Que bar modelo, porra? Onde é que eu vou achar o bar modelo? Vai pelos iconezinhos de boteco Procura o nome modelo Não é aí em estrela É lá embaixo, eu acho Olha aqui Saudade 1 Saudade 2 Pirapora Que que tem Salgadinho Gente Palhaçados Nome dos bar Vai, vai saudade 1 Então Ai, que saudade de você Supermercado princesa Gente, eu não tô Põe aí Não Mas era uma avenida Não era? Era Então põe uma avenida Essa avenida ali de baixo Eu acho que é Aqui na farmácia Pague menos? Não, essa aqui eu acho Aqui? É, pode ser Essa farmácia pague menos Eita, mas tu é o cão de zorba Põe Ó Ai Mentira Pertíssimo Ó Hum Tivesse colocado aqui em cima Eu tinha acertado mais Nossa, mas aquele A gente chegou 6 mil Porque foi milhões, hein? Foi bem ciminha Quantos metros? Deu 892 metros Ai, gente Foi tudo Eu acho que deve ter que acertar Menos de 100 metros Pra Consegui Seu carregador de celular tá aqui Tá não, gata Tá onde? Quer mais alguma coisa? Não, vou botar meu celular pra carregar Canta Tá lá no nosso quarto A gente vai continuar só Brasil agora? Eu achei chique só Brasil Porque tem uma perspectiva de vitória Canta, vai Mas eu queria outros países também Gente, agora enquanto a Olivia foi ali Eu vou falar um recado pra vocês Vou ficar até grande Se você não conhece ainda o nosso Apoia-se Conheça a nossa plataforma Porque é lá que você entra no grupo no Telegram Pra conversar com a gente A gente conversa milhões A gente conhece todo mundo Já tem uma galera muito massa lá no grupo no Telegram Você recebe os vídeos adiantados, entendeu? De manhã, se normalmente o vídeo já tá pra todo mundo Que é apoiador assistir Que é esse ícone aqui Cheiroso Que é de item, entendeu? Nossa, eu saio um minuto E já tem 50 publicidades Então assim, gente Se você, né Puder Conheça a nossa plataforma lá no Apoia-se Que você vai ajudar a gente milhões, tá bom? Beijo, Cintelho Vamos de Brasil de novo? Sei Eu tô trabalhando aqui Você tá tirando onda Botando o celular pra carregar Pregui de grilo Merda Quero mais Vou passar um tempo em burrada Um beijo Vou parar Dá o mouse que eu jogo, então Não Vamos ficar parados aqui um tempo Um momento Um momento de reflexão Reflita aí se você tá agindo bem hoje Gente Deem like na live, tá? Por favor Vai, põe Não é assim, põe É põe, meu amor, Zeca Põe Ó, chegou até um pix Tô trabalhando E a Isabela fez a A Isabela lançou a braba Mandei um beijo pra Isabela e Isadora do Piauí As Cascaveres do Piauí Um beijo pra dupla Isabela e Isadora do Piauí Ó, Olive com O Não imita o sotaque do Nordeste Nossa, isso é o sotaque do Nordeste? É Não imita Olive com O Realmente Vamos embora Muito bom Back to Ó, 24 mil pontos Foi mais A gente barbarizou Dessa rodada do Brasil Acertamos, ó, quantos? Um Dois Três Três E esse aqui foi quase É, foi Pelo menos foi no mesmo estado, né? Três e meio Três e meio Três e meio Vai Ah, era pra ter botado Back to Lobby Foi mal Sou louca Poxa Ai, gente É louquinho É louquinho Assim mesmo A gente foi bem nessa rodada, né? Foi Vamos Brasil de novo Vamos só em Mônaco Vamos Vamos Mônaco Gente, esse é pra fechar os 30 mil Aí a gente volta pro Brasil, gente A gente faz Vamos de Mônaco Pra dar uma, né? Autoestima Depois a gente volta pro Brasil Vamos de Mônaco A rodada mais rápida Clicando Já pensou a gente ia errar todos? Seria tudo Vá, Mônaco Conta do Mônaco Vixe Ah, mudaram a gente no bueiro Vivendo em situação de bueiro Conta de Conta de Ó, cheio de rochas Pedras Aquelas pedras da divisão Ó, Nice Tá no chão Escrito Nice Então é no sentido de Nice, ó Ou será que é que você tá indo bem Nice Vai, continua Nice, continue assim Numa Nice Ó Quando você tá nessa estrada Você tá do quê? Numa Nice Numa Nice Numa Nice Ó ali, ó O shopping Em faz de TP Shopping? Parece um shopping Parece um Parece uma naíra Parece um negócio daqui De enviar no No navio Não, eu vou entrar nesse bueiro aqui Pra quê? Pra sair do outro lado E atravessar a cidade Nossa, mas Mônaco É cheio de Buraco, né? É Pra você entrar Ó aquela menina que a gente viu Naquela hora Aquela propaganda Tem aqui também Eu lembro dessa propaganda Ó Ah, é porque aquele Ah, a gente já passou por aqui Passou Você lembra onde era? Lembro Que lembra, Bici? Era aqui nesse canto Que tinha essa mesma menina Tem que ver as placas Pra ver qual cidade que é É tudo emendado lá Era essa mesma menina Mulher, qualquer coisa aqui É 100 metros de distância De um do outro Que a gente clicar aqui Brisonete Ó, vê a placa lá agora Nice É em Nice Ó, Le Rocher Fonte Ville E La Condamine Procura esses nomes aí Era por aqui, ó Le Rocher Ó, La Condamine Lá La Condamine Ah, onde você viu? Onde você viu? Onde você viu? É indo pra esquerda Lá La Condamine Então é lá pra cima Um pouco, ó É por aqui, eu acho Eu acho que é aí Mais perto do mar Aí talvez, ó Que tem um Ó, Hotel Monte Carlo Você viu isso? Não, tudo É porque tem um O buraco O túnel Tá vendo? Tem o túnel Tem o morro Sim, sim Vê onde tem o morro Viu? É lá pra cima, eu acho Aqui, não é esses cantos mais altos Que é morros? Hum... Aqui é baixado Aí eu acho que é... Pra baixo É coisa Aonde, mulher? Escolhe um lugar Ali em cima Eu acho que é em cima, ó Sei lá Reto aí Aqui? É, por aí, sei lá Você quer no Machel Ou no Metrópole Shopping? Não vi Shopping, não Acho que é mais pra baixo Cassino Café Paris? Pode ser Tem uma rodatória Estão dizendo Aonde que roda aqui Ih, eu não vi essa rodatória, não Não tô vendo rodar, não, gente Vamos aqui Finish Gas Meu Deus, em Mônaco Ah, foi seis pontos só Gente, um quilômetro Ai, gente E Mônaco, como é pequeno Um quilômetro já tira seis pontos Tá vendo? Odiei Mas pra minha autoestima Foi quase perfeito Foi um 9,9 Mas tá certo Pra tirar seis mil Acho que tem que ser menos de cem Tem que ser em cima Quero uma coisa mais regional A gente tava regional até agora Sibeli, na Terra do Medo Você chegou atrasada? Você quer que a gente põe a Terra do Medo aqui? Pra adivinhar? Você chegou atrasada? Não, não quero Mônaco não Não, Cassela Desisti já Odiei É, foi chato Achei que ia ser mais divertido Odiei, por favor Não dê mais ideias Foi você que deu Foi você que deu Bem essa ideia do Mônaco Vou bem atualizar aqui a tela Totalmente você Não dá mais ideias Gente, odiei Eu odiei Gente, eu não peguei onde tem aqui o meu país Paraíba Gente, a gente já tá voltando Tabaco de rama Já tá voltando O jogo travou, gente Tem que esperar ele A boa vontade dele agora Tá voltando, gente Peraí que já tá voltando Calma Cês tão pedindo canto, gente Não é assim É país País A Laura mandou um pix Botou no seu vídeo Muito sucesso pra vocês, gata Muito obrigado Obrigado, Laura Travou o jogo Em Mônaco Tá, Parisa De quantas vezes Quantas vezes Será que é a internet O Maurício botou um pix Botou internacional É difícil Mas manda um beijo pra Rai Ela ama você Um beijo Rai Um beijo Rai Rai internacional Rai pra onde Gente, travou totalmente o jogo É Geotastic Tá aparecendo todas as pesquisas na live Travou, mas é E é bom que o Geotastic Que é online, né Não precisa baixar É, gatuchos Eu achei tudo Voltou, gente Voltou, voltou Vamos de Brasil E vai ter lacres, sim No Brasil você é meio enjoada Por quê? Porque você é meio enjoada no Brasil Meu amor, eu sou enjoada em qualquer canto desse mundo Ó Tá passando? Não é assim que fala Pois é, assim sim Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar Vai, bicha Ó, seu João foi buscar o pão de manhã Estaciona em garagem Embaixador Hotel Seu de eventos Aluga Vê o DDD se tem Não tem DDD Ai, quem que usa o telefone fixo? Ah, mas pra telefone fixo também tem DVD? Tem, mas é porque quando Quem que quer alugar um Ah, mas é um prédio Eu achei que era esse Nossa, isso aí tá com uma cara de Rio de Janeiro Achei que era esse Mas eu não sei dizer Isso é um matador Eu acho que é Rio Sesc Você em equilíbrio Ali, ó Tem o Não tem Vai pra cima, bicha Ali em cima, ó O que que é aquilo ali? RS Fecomércio RS Da Rio Grande do Sul É de risada Fecomércio Fecomércio Rio Grande do Sul Então é Rio Grande do Sul É, deve ser Porto Alegre mesmo Porque É uma cidade grande Cartão de tudo Porto Alegre Ai, eu achei primeiro Ai, DDD51, bicho Aqui o nome Porto Alegre Tu vende pro DDD Tá, mas a gente tem que achar agora o local, né? É no Esquinal É, não sei De Bel Tá com cara de centro isso Anjo do Cap... Não Eu entendi Anjo do Cap... Aí, vai pro centro de Porto Alegre Daí a gente procurou Onde é Porto Alegre? Os comércios lá embaixo Rio Grande do Sul Nossa, lá no fim Lá, ó, Porto Alegre Cadê? Vai pro centro agora Hum Ver onde é o centro Ele fala Vai pro centro Eu sei onde é o centro de Porto Alegre Deve ser ali, ó Centro Histórico Ah, hum Não, mas não deve ser Centro Histórico Deve ser... Não, agora tem que procurar Aqui mais coisas Não, mas vai mais perto, bicha Tem como ler Tem que procurar Alguma coisa grande Você parece que é louca Alguma coisa grande Esses coisas pequenas Não tem como Bicha, é só você ver as esquinas Qual que é o empreendimento Ó, essa praça aí Vê o nome da praça Como que eu vou saber o nome da praça? Então procura uma praça Lá no centro Vai no mapa Procura uma praça Aqui um... Não, Centro Centro ali Centro Procura essa praça É uma praça pequena, ó Não tão grande Aqui uma pracinha, parceiros Pode ser essa aí Mas vê lá mais O Sesc O Sesc O que diabo é Sesc? Ai, a gente passou por um Sesc Mas era um Sesc pequenininho Hum... Centro Ai, gente Você não tem coisa de Sesc Vê essas praças ali, ó É uma praça dessa É uma praça numa rua reta O que que tem do lado? É, eu acho que essa... Vamos aqui nessa praça, então É, eu acho que essa praça aí Por aí Não, não é bem... Gente, vocês estão... Não é bem em cima da praça Porque a gente começou Dentro dos prédios, entendeu? Procura o Sesc Como é que eu vou procurar o Sesc, gente? Põe aí, põe aí mesmo Onde tá? Vocês estão procurando... Deixa eu falar um lacre Vocês estão dizendo Procura o Sesc, gente? É muita coisa pra ler Não é como se eu digitar Sesc Ó! Aí, foi perto Ah, é porque a gente deve ter começado aqui A gente parou ali Eu falei, a gente começou Dentro dos prédios Hotel Embaixador, ó Nossa, gente, lacrei, hein? Lacrou Você devia ter me escutado Gustavo Vai ficar salva A live sim, tá? Quem quiser assistir depois Não se preocupem Vamos pra próxima? Você achou algum negócio De procura Sesc? Isso aqui não é o Grindr não Pra não procurar Sesc Peraí que o Maurício A Maurício já tinha falado Maurício 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 não é o nome do bicho Do bicho, é lógico Maurício Patrizia Patrizia Atirei O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Vamos continuar Vamos Cota, vai Fala Ai, eu queria que desse Aurebe Seria tudo Fazendas Arizona Não deixou chegar mais perto Venda permanente De toros e matrizes Agropecuária Agropecuária Da cidade A cara de saída de cidade No rotatório Na saída de Jaru Onde é Rondônia? Lá Pé do Mato Grosso Pra lá Hã? Pra cá? Rondônia Cadê? Bicho, é Rondônia Só você ler que você vai achar Jaru Aí, Jaru É na saída de Jaru Então É numa rotatória Bem numa rotatória Na BR Jaru Por que me matar Dejar Não, não é dentro da cidade Bicho Eu tô procurando onde A rotatória na saída Aqui, ó Um cantinho Tem posto Posto Petrobras Posto Petrobras Tem posto aí Não, mas é um canto Que tem duas saídas, ó É, tem quatro, na verdade Ó, tem uma pra lá Uma pra cá Uma pra lá Não é aqui? Ó aqui Um pra lá Uma pra cá Uma pra lá Uma pra cá Mas é que é É que eu não tô vendo Esse posto Petrobras Aqui não tem um círculo Não, não tem Nem pra cá Ah, tem Vê aí Tem não, ó É lá mesmo É, às vezes é lá E não tinha o posto Na época que o Que o Google Maps fez, né É Bota bem aí, então Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver primeiro Deixa eu procurar Agora que a gente já tem tempo Já achamos É, às vezes não tinha o posto ainda Entendeu? Deve ser aí o posto agora, ó Ou ali Pô, vou abastecer Beleganza É, pagar sete contos na gasolina Não, aqui eu tô saindo Do Jaru É Mas não tinha o posto ainda No Street View, entendeu? Acho que é Vê que data que é esse mapa Onde que dá pra ver De quando é essa foto Ainda aparece É 2021, Google 2021? E não tem o posto ainda? Ó, mas aqui é um pouco longe De Jaru Não é tão em cima Será que é mais longe? Ó, porque aqui tem várias coisas Só se construíram mais pra lá Na cidade Não, é que às vezes não tem construção Só tem as vias, né? Então vamos acertar Vamos acertar É, eu acho que põe Olha, era no outro Ai, gente Mas eu achei muito longe Ai, mas ó Olha, bicho Igualzinha Rodatória com as bolas Mas ó Tinha uma borracharia na esquina Era bem essa mesmo Mas a gente não tinha como saber Tava muito longe Pra chegar caminhando Mas ó Nossa, é 3km Dali até aqui Ó E bem que eu procurei Tinha uma bola Tinha uma partida no meio Ó, uma bolacha Ah Eita, foi o fim Ah, mas foi perto Foi pertinho Foi perto Bem pertinho Vai, continue O que é que esse velho Tá causando aí no chat, hein? O que é que esse velho Tá causando? Conta Vai, próxima Calma, mulher senhora É muito apressada Gente, já deram like na live? Eu vou comer mais um Ai, guacamole Depois que eu como duas guapadas Eu fico Saiu? Me dá um suco aqui Tem um não Aqui é nosso Nosso suco Pernalonga Tá se achando, né? Tomando meu suco Até agora Quem acertou 6 mil Foi só eu Dá aqui, meu amor Deixa eu dar uma guipada Se você acertou Foi porque eu te ensinei geografia Pois sim Até antes dessa live Você não sabia nada Se isso é eu Sabendo geografia, gato Imagina eu Pois é, né? Quem acertou 6 mil Foi só eu É Vamos pra próxima Euzinha Mamacita Respeita a mamacita Respeita a mamacita A Olive Netuno Nem da geografia daqui de casa Quanto mais do mundo Ih, já não tem nem asfalto essa Tá ótimo, gente Botaram a gente no 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 Chilindrol Procura a placa Correndo Ai, eu vou pra lá A placa tá virada pra cá Eu vou pra lá Adorei Tá enferrujada a placa Vende-se essa placa Enferrujada Vixe, para de enrolar Vai indo pela estrada Eu quero ir pra esse lado Esse lado é o que vai me ajudar Uma coisa Mulher Ando devagar Porque já tive pressa Vai Meu Deus Vai que vai Não, gente É só as poeiras E não esquece que a gente tá andando A gente tem que botar lá onde a gente tava Pois, gata Lascou Quando achar uma placa Já varamos dois estados aqui Referente Já lá Já varamos três estados diferentes Gente, só a poeira, ó Nossa, me lembra Mato Grosso E Veto Sangaro não é da Bahia? Me lembra Levantou Eu acho que é Mato Grosso Ou é Norte Qualquer estrada, ó Mato Grosso Que é só no Mato Grosso Que tem estrada de terra Eu acho que é no Norte do Mato Grosso É porque é a floresta também, né? Tá bem Ah, só tem planta lá no Mato Grosso Não, é que tá me parecendo lá Se fosse o Nordeste era seca Não, eu tô falando da minha experiência Que eu já fui em locais Tá faltando uns cactos, né? Pra ser Nordeste Falei esse momento algum Não sei o que tá falando Cota É, tinha que ser esse povinho do Centro-Oeste Eu tenho experiência em Mato Grosso Entendeu? Já andei muito nessas terras Quando eu cheguei na sua cidade Tinha lá, Moro O herói do Brasil Foi o fim, viu? Que ódio Vai, menina Conta, eu tô indo, porra Conta, é uma placa É, nós estamos no fim do mundo Eu acho que é Norte do Mato Grosso Pode confiar Perto de Aripua, não Onde é isso? Pronto, vamos Me conta Bota aqui o canto exato Você É mais pra dentro Já que você tem tanta certeza Bota bem o canto exato Não vai achar, bicho Não É pra cá, senhor Conta Vai, fala Finish the gas Dá o mouse Olha o lacre Olha o lacre Porra É lá no Macapá Morta Eu vou tomar um Macapá É, gata Errei feio Ah, incrível Que não era no Nordeste, não é? Não mesmo A Macapá é lá Gente, acabou a live Viu? Quis me humilhar Foi humilhada Tá me encerrando a live Mas parecia muito Mato Grosso Tá me encerrando a live hoje, gente Tá me encerrando a live hoje Acabou, foi tudo Eu pelo menos Eu pelo menos sei que é parecido com o Mato Grosso Você nem sabia que não era É o Mato Grosso do Norte Gente, mas por que não? Por que não tem o Mato Grosso do Norte? Por que não tem o Leste do Oeste? Ah Ah Gente, e também eu vou usar uma coisa pra vocês Não fiquem tímidos não Quem quiser mandar um superchat e um pix Não Não fiquem tímidos é ótimo Percam essa timidez, gente Percam essa timidez Manda aí um superchat Manda um pix Tá gostando do nosso trabalho? Apoia o nosso trabalho Tem que apoiar pra não ter o que comer Não precisa ter vergonha Finge que tá em casa Inclusive se quiser um guacamole Pode pegar aqui na mesa Entendeu? Vamos pra próxima? Vai Cadê o jogo? Ah, tô esperando chegar o dinheiro Agora é assim Eu espero ter um like Agora eu espero... Ah, ela é igual a Vanessa Wolff É, eu tô aprendendo com a mamãe Mandaram ela aprender os xingamentos com a Vanessa Wolff Ela foi aprender outra coisa Aprendiu Como ser mercenária Que a Vanessa Wolff Ficar pedindo dinheiro Tem que pedir, gente Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir mesmo Vamos pro próximo, então Vamos Fala Como? Será que não vai dar o Arebe uma vez? Acho que não É a serra de Arebe Parece aquela curva de Souza Ai, estão botando a gente no fim do tempo agora Ó, o Guilherme deu um superchat Muito obrigada, Guilherme Muito obrigado Barbarizou Muito obrigado Ó, muita serra Ó a placa Passou uma placa Cadê? Eu fiquei olhando pro superchat É mais interessante Você andou muito rápido Adeu Alto Rio Novo Onde é isso, gente? Alguém sabe onde é o Alto Rio? Não disse muito Nossa, aí parece Minas Gerais mesmo Cheio de montanha Nossa, todo canto é Minas Gerais Eu nunca falei que parecia Minas Gerais E o que você tava falando que parecia agora, hein? Eu tô falando agora que parece Mas a outra celebritou aonde? Eu falei que era Mato Grosso Não falei que era Minas Gerais Ai, gente, Mato Grosso e Minas Gerais Na minha cabeça é tudo uma coisa só Se manca, bicho Vai querer me gongar Você não sabe nem os estados do país Dizendo que era o Espírito Santo Como era o nome do canto, gente? Repete aí no chat Ah, é alto alguma coisa Repete, gente O nome do canto, então Olha Olha aqui Parece que ela não tá orando no chat Espírito Santo Vai na fé Ave Maria, cheia de graça Tá orando, fazendo oração Ai, gente Que é Espírito Santo A gente já entendeu Agora tem que saber o local exato, né? Alto Rio Novo Alto Rio Novo? Era pra chegar no Alto Rio Novo Então vamos procurar lá Gente, eu vim reclamar Ó, já vou ler o Super Chat Já vou ler, já vou ler Quando terminar essa partida A gente... Essa rodada, né? A gente leu o Super Chat Não, então onde é o Espírito Santo? Que eu não sei se está de verdade Vai, procura o Alto Rio Novo No Espírito Santo Cadê? Tava a 17 quilômetros Acabei de lembrar Nossa Era 17 quilômetros Ali, Alto Rio Novo Nossa Ele tava a 17 quilômetros Ou é pra cima Ou é pra baixo Não Olha o nome dessa cidade Cu... Cu pra quê? Cu pra quê, gente? Você tem cu pra quê? Aí eu ia chegar nessa cidade Eu ia ser pra cagar Não! Tem cu pra quê? Não! Não! Vai, marca lá Não! Aos 17 quilômetros de alto Rio Novo 17 quilômetros de cu para quê? Vai, escolhe pra cima ou pra baixo E bota Vai! Que cu para quê? Vou cagar! Você botou perto de cu para quê? Sim! Eita! Deu bastante longe Ai, gente! Teve super chat! Espera aí! Ainda calma O Gustavo Gente, eu vim aqui tomar Meu super chat Só me deixa doar Assim que Ai, não me deixa doar Menos nem mais Lógico que ia ser menos Ih, muito obrigado É muito obrigado Gustavo Muito obrigado Qualquer entrada Sem nada Sai na hora Diz que é Mato Grosso Obrigado, Andréia! Ai, amanha Lá é assim Pode deixar meu suco aqui Pera aí Pera aí Que a gente recebeu o hiero Amor Não é pra tomar meu suco Tem pouquinho Para Você tem cu para quê? Bicha, se você tomar meu suco Muito obrigada, Rodrigo! Você nem gosta de suco E fica pegando meu suco Vai pegar água pra você? Gente, eu quero fazer Uma tour drag box Igual fizeram com o Edson Nunes E a gente tem que ir lá Em cu para quê? Fazer a propaganda Ô, Rodrigo Muito obrigada Pelo super chat, viu? Quando chega em euro Você sabe que a gente já fica Meio francesa Já vou segurar o copo assim, ó Ele colocou aqui um beijo Tamanho do Brasil Muito obrigada, Rodrigo Você tá sempre barbarizando Obrigada Sempre ajudando De cu para quê? Gente, eu não deitei Não Falando sério agora Gente, de quem foi? Quem foi que aprovou? Deve ter uma Câmara de Vereadores Um prefeito Tu é prefeito de onde? De cu para quê? A Câmara de Vereadores de cu para quê? Resolveu cagar Da pessoa responde Pra cagar Não, gente Ou para dar também Dependendo da pessoa Baixaria Ó, a pessoa pede E vem o Pix e o super chat O Matheus colocou Recebi um big vácuo do boy hoje E quem nunca, né, Matheus? Muito obrigada pelo Pix É vácuo Mas da gente você não fica no vácuo É, a gente tá sempre aqui, entendeu? Não, gente Por mim Quase todos os dias da semana estamos aqui Então não vai ter vácuo das Drag Box Gente, não Não, gente Vamos sem palhaçada Vamos analisar Vai ter que aceitar um pouquinho O cu para quê? Gente, o cu para quê tem o quê? Tem cinco ruas É um cu mesmo Três ruas de assim E duas de assim Amaram? Se não tiver Para de fazer público A doutora Verônica Se não tiver Oncologista de furico, é? Hã? Oncologista que cuida de furico, médico? É uma pergunta séria, hein? É, que é o meu nome do médico Cuida de cu Cu para quê? Oncologista não é, né, bicho? E oncologista de quê? Oncologista é de câncer E é? Que pariu É cu para quezano Cu para que ano Cu para que ano Obrigada, Haroldo Gente, oncologista Não sei Ah, eu queria falar proctologista É tudo parecido, gente Enfim É, tudo termina com lojista, né? Quem nasce em cu para que é cu para que ano Pro ano que nasceu Cu para que ano Muito obrigada, Haroldo Os cu para que anos Apolo mandou aqui Alguém avisa que Sibela é a melhor toura Pra falar em cu para que Eu tô com dor de barriga Gente, Sibela é incrível mesmo, né? Gente, não tem ninguém de cu para que aí no chat Vamos combinar, né? Faltam uma pessoa Sibela, eu vou moider Representando aí os cu para que anos Não, gente, me desculpa Se vocês são de lá Mas eu achei assim um nome exótico Não, foi o fim Quem inventou esse nome Tá de parabéns Vai, continue Gente, que complicado esse nome, hein? A gente pode ser processada por rir do nome da cidade? Ué, quem tem que processar? A gente tem que processar eles Mas eu tô perguntando sério Por fazer a gente ler esse nome Gente, alguém advogado A gente corre o risco de processo Por você tirar a onda do nome da cidade? Ô, bicho Você pergunta umas coisas, né? Não corre não Porque quando tinha o forró O povo chamava de forébe Ninguém fazia nada O povo chamava de forébe Vamos pro forébe Vamos pro forébe O chá tá pronto, meu povo Me dá meu suco Bicha, se você tomar meu suco Nós vamos dividir No amor, no suco Bicha, pois esse suco Eu paguei a metade Problema seu Você não queria antes E vai ter que aceitar Devagarinho Eu vou pro forébe sim Se você ficar assim Eu vou pro forébe sozinho Ai, gente Que ódio Sem banca, gente Suco era de nós duas Ai, como isso é dramático A Globe tá perdendo E vem aí a próxima novela O suco do cu Para quem? Cuba na ca... Ai Olha, calma Que tem superchat pra ler Peraí ainda Qual foi esse último? Lê aí Não vai ler o superchat Então esse dia Então esse dia revi só pra mim Forma de protesto Então vira Então sai Oi, eu sou a Tatá Eu me cheio de Tira o Gabiru do vídeo Sai, Gabiru, véi Oi, Renata Ariel Acompanha há pouco tempo Já amo muito Muito obrigado, Renata Ariel Um beijo pro fundo do mar Vamos Vamos de próximo superchat Cheguei agora E não tô entendendo nada Mas estou amando É sobre isso, Daniel Isso aí resumiu na vida Cheguei agora Não tô entendendo Mas já amei a vida É sobre isso E teve outro Que foi o Gustavo Hoje a Oliva Zipatataku Para quê? Menino, se marque Agora Eu me arrependi de ler Se eu tivesse visto Eu não tinha lido Não tinha Opa, tem alguma voz Rindo aqui É do corpo Que eu instalei Aquele risada Vem, Gabiru De calcinha Não, pode fazer sozinha Vou fazer sozinha Aprende aí Geografia Culpa era quê? É Alex Vamos continuar, gente Ai, gente Muito obrigado Pelo superchat Eu queria ver você Jogando sozinha Esse jogo Pois Eu queria ver você Jogando sozinha Eu já tô, né Basicamente Jogando sozinha Vai se trata Garota Vai, continue Vamos 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 Continua Ai, não Não aguento mais sítio Não aguento mais sítio Agora é Mato Grosso Posto De mola Gajo PMG Paga meu galinheiro Tinha esse negócio Paga meu chiclete Paga meu galinheiro Esse jogo Tá roubando Sibélio Eu não sei se você entendeu Mas a gente botou só no Brasil Tá roubando como Que o jogo tá roubando Júnior Lanternagem 91 é aonde? É Nordeste Não, acho que é Norte Não 93 é aqui na Paraíba Como é que? Ah, então é Pernambuco Não Hum? É Pará Falaram Cotral É Pará Peças e não sei o quê 91 é Pará É, mandado não sei o que é Pará Cheique Pará Arrasou Vamos ver aqui a placa Ah é, Pernambuco é 81 Confundi um pouco Não chega nunca a placa Vou indo e a placa vai andando Olha O povo vai estar lá na placa Posto madeireiro Não, essa é a placa do povo A 2km Nossa, aqui não pagou O patrocínio dessa marca Cobriram só aquela marca ali Deve ser concorrente da Google Eita, será? Qual? A Globe? A Globe A Globe Deve ser a Apple Pay Hum Esses ônibus aí parecem o de Cuiabá Mas não é Pará, mulher Aluga-se Não, eu tô falando que o ônibus parece o de Cuiabá Catrepilha Tu andou de catrepilha? Não Tu sabe o que é uma catrepilha? Você não conseguiu nem achar o nome da cidade ainda Não Restaurão Adorei Seja bem-vindo aonde? Loto Não tem, bicha Hotel Faltou um minuto Gente, cadê os paraenses, gente? Não parece, Daniel e o ônibus de Cuiabá? É na Jamaica, Gata É na Jamaica, gente Por isso que nós não estamos achando Não era só no Brasil Tá passada? Pousada, Jamaica Não pode coisa placa de carro, não, gente A placa de carro A placa de carro não aparece É tudo borrada É na Jamaica, por isso que não ia aparecer nunca Nossa, não tem uma placa nessa estrada O povo vai na Jamaica O Haroldo falou que é o Lianópolis Tem isso, é? Fica aonde? No Pará? É, cadê? Onde é que acha? Tucumã Não, essa vai ser difícil Ruropolis Uruaná Medicilândia Deve ser por aí, põe por aí Uruaná, gostei desse nome Não tem que ser na cidade É, na estrada Meu Deus Longe, né? Quantos quilômetros? 700 quilômetros? Um moi Um moi de quilômetro É, mas esse aí a gente tá achando É uma placa, né, meus amores Daí ficou difícil Não, mas aí tá Fofonda Tá chateada que eu tomei o seu suco? Tão chateiros Vou fazer um cáris mais tarde Então aí, paga o suco Põe aí o pró Agora vamos jogar de mundo De novo Cansei do Brasil Se eu fizer um carinha aqui Assim na live Quero ir pra fora Gente, vamos comprar a olivóia Você faz qualquer coisa com ela Você faz um carinha E ela se vende assim, ó Pode dar um sorriso aí Que tá tudo bem Sorriso Um sorriso que tá tudo bem Um sequestrador Sorria ali Tá tudo bem Pera, deixa eu botar aqui O pix que mandaram O William mandou Mandem um beijo pro Douglas de Curitiba Beijo, Douglas de Curitiba Beijo, Douglas Teve um superchat aqui também Do menino implorando Pra menina comprar o jogo Foi? Muito obrigada, Vitor Tami, leva esse menino a sério Que já já ele manda o superchat Porra, Tami Já já ele manda o superchat suficiente Do dinheiro do jogo E tu não comprou esse jogo ainda Não custa nada, Tami Fazer um... Um... Agrado? Pois é, Tami Comprar um jogo Você acha que o Vitor não tá merecendo? Muito obrigado Se ele não tiver merecendo Aí... Aí você manda o superchat Fazer assim Não insista, Vitor Aí realmente Ai, será que vocês mandam bem Em um país com a mesma língua? Hum... Vai, como assim? Botar Portugal E qual? Tem outros países também Que falam português Mas é português e Portugal É outra língua Ah, mas é português Vai, põe Portugal Vamos nos nossos colonizadores Pra ver se a gente consegue adivinhar Então vai você Fiquei curioso Vai você Viu, Results Ai, 23 mil pontos Não é o fim do mundo, não Foi melhor que a primeira, né? Que foi do mundo todo Deixa eu botar aqui Ai, podia botar Canadá depois Ai, mulher, pra quê? Que eu não vou saber de nada Eu também não Mas é sobre isso Você já foi lá no Canadá Ah, mas eu fui em uma... Duas cidades, três Portugal Sibeli pediu Brasil E nós não tínhamos no Brasil até agora A gente já foi duas vezes no Brasil, gente Vamos botar Portugal agora Vai, vai Conta É, dá pra botar Portugal e Brasil, né? Vamos lá Umas casas Ó, ó aí, ó O ouro brasileiro onde tá Ó, laranjeira Não ia durar dois segundos aqui no Brasil Uma laranjeira dessa Eu mesma ia arrancar tudo Ah, como você joga bem Indo nos cantos pra morrer aí Isso é um beco que morre Por que morre? Ó, os prédios do acabado Nossa, mas que... Que rua estreita, né? Nossa, um muquifo, meu pai Para de humilhar os portugueses Ai, gente, tá vendo? Tão mandando você ir devagar Ninguém tá vendo nada É que eu não achei placa Olha, e o carro tá com um coro de proteção Parece a menina dos incríveis, ó Que cria aquele negócio Aquele negócio de proteção Uai, como ela joga Olha como é divertido Eu peguei na mão dela Eu gosto de ir direto em placa Que daí eu já sei, entendeu? Aqui não é pra vencer Aqui é uns entretenimentos Eu tô entretendo Entretendo? Viagem no tempo, entendeu? É tão rápido que você... Tão gostando Nossa, não tem uma placa, gente Ai, como ela é boa nesse jogo Numa cidade, não achou uma placa Sendo que quando tava na minha mão Deu seis mil Uai, bicho A gente caiu no meio do bueiro da cidade Deu seis mil Quando tava nas mãos de titia Então tá Você que vai falar Que lugar que é Olha, aquela senhora Tem cara de dona Isleide Que mora assim Num coisa assim Parece a Dilma Ela tá armada, é? E é Parece a Dilma Tá até de roupa vermelha Gente, mas não tem uma placa Em Portugal? Não tem Vai pra você decorar a cidade Ó, nem vai pra lá mais Não vai, não vai A polícia chegou aí e mandou Meu Deus, bicho Pois eu quis ir Tu vai já O que é isso? Amarelo no chão Nossa, não tem uma sinalização Como você sabe pra onde você tá indo? Gente, tá parecendo coisa de GTA mesmo Nessa vila? Não é aquela que fica no No penhasco, né? Ó, aqui tem uma Ah, sim Monte Madrugada Madrugada? Madrugada Não tem fim Monte madrugada Um monte de madrugada, gente Gente, eu não faço ideia É, é... Morta Teve um pixão De Portugal Bicha, o tempo tá correndo Se você puder esperar só acabar aqui Pra você olhar Ó, o pix aqui que chegou Bicha, você ouviu que eu falei Que o tempo tá acabando E quando terminar você lê? Mas eu não sei onde é a madrugada Gente, não tem condição esse lugar Ah, pois foi... Ah, achei que você era tão boa nesse game Uai, você viu alguma placa? Vi Qual? Madrugada A madrugada não tem fim? Sim Um silêncio é meu abrigo Ó, o Godine's ali vai? Ai, gente, não sei Vou botar bem aqui nessas... Parque Ela é boa nesse game Ai, achei que ia ser legal Que isso é essa Peraí, deixa eu ver aqui o coisa Bandido, olha ali, ó O super chat O nome da cidade é Labirinto do Fauno Só pode Castro Verde Era a cidade Muito obrigada, Aroldo E a Ângela botou Amo as coisas de vocês Que é muito casal Que mora junto há muito tempo É, gente Eu tô brincando A gente é quem bebe o suco Estresse puro Olha aqui esse pix Não vai colar o nome Uh Olha, compra tudo de suco pra você Gostou? Muito obrigada Não vai ser tudo de suco, não Ah, amanhã no mercado Vou comprar 30kg de limão Tá melado aqui, ó E fazer um monte de suco pra mim Até o cu fazer bico E ela não vai tomar um pouco E eu vou beber junto Não vai não Eu ia assim, ó É, volta pro Brasil Não gostei do Portugal Ah, e você que tem essas ideias, né? Uai, você teve a ideia de Mônaco Também não prestou Mônaco não era nem Mônaco Mônaco não é aquele negócio de Fórmula 1? É E lá tem espaço pra correr um carro Gente, fala sério Tem negócio de Fórmula 1, não é... Não é Mônaco, não sei o que Lá tem espaço pra correr carro, tem? Aparentemente tem É uma pista em volta no... Ai, gente, o Canadá eu não vou saber nada também Tipo, é melhor Brasil mesmo Que a gente pelo menos sabe onde fica os lugares Ai, que ódio não, gente Fala sério Eu vou pesquisar depois dessa live Ó, o negócio do Dragbox é que a gente faz vocês pesquisarem Faz vocês pesquisarem Mais um pesquisamento Mais uma... A rua é a pista Ah Ai, é igual aquele... Aquele jogo Como é o nome daquele jogo que é... Need for Speed? Não, aquele que é um... É chatíssimo É só de direções mesmo Grand Turismo Aquele jogo Grand Turismo Que libera uma cidade pra você... Que você faz turismo, né? Você viaja É basicamente Porque eles abram uma cidade pra você ir correndo Você pega avião, trem Ah, não sei o que Deve ter Ai, gente, Grand Turismo é chatíssimo Porque... Corro de jogo de hétero Ah, tá, tá Tenho um prazer, Rita Olha, ela vai na ponta do pé Com a cara que engava Ela tipo Não, mulher Você que pensa Ela ama Ela ama Quando eu explodo Ela fica super feliz Então história História aí pra eu ver Não, eu estouro a hora que eu quiser Então... Então não história agora Né? É pra ficar bem calminha Mas você gosta de show Vai, bicha Gente, isso é VTzera Ai, quando acabar a live Ela faz... Gostou do personagem? Veremos como vai ser Quando acabar a live Iiii Vai ter culpa naquele... Vai dormir bem naquele sofá novo Amei! É mais confortável que... Pois fica à vontade lá Culpa no aqui Vamos, gente Vamos para o que é próximo Vai Vamos, pode continuar? Pode Estou esperando só Bota o Brasil? Botei Será que não vai dar o Aurebe? Boa vez Bem capaz Gente, as construções de Aurebe Parece João Pessoa Por causa do... Desse ladrilho no asfalto Esse é o bairro lá de São José de Pirão Rabo da Gata Algum outro estado faz esses ladrilhos na rua? Mulher não anda olhando pro chão não Quer dizer... Ando pra não dar uma topada Porque... Aqui em João Pessoa tem muito Inclusive a rua aqui do prédio é desse jeito É com ladrilhozinho Mercado, municipal... Celidone... Celidone válido de Deus Nossa, aqui foi validado, hein? Foi... Que nome é esse? Esse... Eita, tá pequeno... Eita, foi mal... Eita, foi mal... Eita... Eita... Oxi Mona, acha aí uma... Tem uma placa aqui Ramon Móveis Gente, eu perco tudo Preço, protegimento e qualidade E a placa de a cor de chuva Ramon Móveis Ramon Móveis é uma casa É o móvel da casa dele Vai Eita... Ó, ó, gente É o povo da rua Tô esperando Ali é rio ou é praia? Acho que é um rio Rio? É Hum Casa rosa Vai pra lá que deve ter placa, ó Pra estrada Deve ter placa Parece com a Lagoas Gente, aqui A Lagoas Sabe porque tem uma Lagoa? Ó, o Pesca e Pag Você já foi de Pesca e Pag? Não Eu não... É tipo um tanque de peixe Que você vai, pesca, paga E leva o peixe pra casa Mulher, eu não pesco Nem se o povo me pagava ali Pesca e pague Eu ia, né Com a minha família Nossa, o rolê de família Era Pesca e Pague, porra? É, que é um lugar que geralmente serve Almoços e tal Daí você pode pescar também No tanque de peixe Simbela disse Eu já fui Eu era o peixe É Ó, tem Palmeira Então provavelmente É uma cidade Perto do litoral Na minha terra Tem Palmeiras Onde canta o sabiá Ave que é que goje Gureja Não, gogoje Ave que é que goje Falta um minuto Tem que pensar em algum canto Tem energia Que bom, né Que tem energia Energia pra ter foi lula Eu acho que parece Nordeste também Por conta dos ladilhos na rua E por conta das Palmeiras Ave que é que goje O que o povo falou que parecia É Alagoas, foi? Foi Mas vamos botar Alagoas Ari, ele Eita Ceará S-E Sergipe Ceará Ilha das Flores Sergipe É Ceará Vai Onde é Sergipe? Lá embaixo de Alagoas Cadê? Lá em cima Aí, bicha Ilha do quê? Ilha do Ilha das Flores Ilha das Ilha de Flores, né? Cadê? Vê se tu acha Não, tô Eu acho que é mais pro litoral Assim Porque tem as Palmeiras Vai mais perto Deve ser uma cidade menor Já tá acabando Ou em qualquer canto, então Oh Ali, ó Ilha das Flores Olha o rio passando E é perto do mar também, ó Mais um estado nascendo Barbarizaram? Mas foi tudo, é Foi tudo Eita, eu já fui Eu fui sem querer Aí é Mato Grosso Só a ponte Nossa, mulher Tudo é Mato Grosso Essa é ponte de cobre Belíssima É de cobre? Como você sabe? Ué, isso é do Mona, isso aí é terra Cobre Até parece É que a terra cobriu a ponte Só se for Isso aí é Mato Grosso, certeza Bem, área de pasto, ó Tudo é Mato Grosso O que é que não tem no Mato Grosso? É que Mato Grosso Ou é mato, muito mato Ou é área de pasto e de plantação Um mato muito grosso Ó, o rio O lago Nossa, e não acaba, né? Não vai ter uma placa nessa estrada Não tem nem cimento, quanto mais placa Não, gente, aqui é onde o Judas perdeu as botas Nossa, esse é cor de cacura Ai, lá onde o Judas perdeu as botas Gente, não tem uma placa Eu vou chutar que você não acha que isso é no Nordeste Porque tem plantações Não, bicha, não é só por isso É pela estrada de terra Pois, saiba que aqui chove bastante Porque é muito comum ter estrada de terra ainda Em lugares mais afastados Lá no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre Ih, acabou Não vai mais pra lá Pronto, amei Pô, se lascamos O carro do Google nem quis ir Pô, se lascamos Se o carro do Google não quis ir Agora nós vamos perder um tempo do caralho voltando Falaram que é a Amazonas, a Transamazônica Pode ser também Será que nós chegamos na beira do Brasil, então? É, às vezes... É, pode ser Nossa, nós demos de teste com o fim do mundo Pra lá já era outro país, ó Deve ser na Amazônia Era uma coisa assim, um guiana Põe lá, põe lá No mapa logo, não vai ter como adivinhar Um guiana francês? Põe ali no Amazonas Ou no Acre Põe lá na beirada do... Do país Ah, e eu sinto... Tem alguma... Eu sinto... Oi, Letícia Não, mas vê onde tem estrada aí Cadê estradas? Não tem alguma estrada É que quando é estrada de terra, assim Às vezes nem tem no mapa, né? É, ó Igualdade Eu sinto uma coisa igual Que é tudo igual A mesma coisa É tudo a mesma coisa Mas nós não andamos desse tanto Caruru Barreira Ai, parece uma barreira Uma barragem Tudo de barro Barreira Vai Ai, olha esse rio como é chique Rio Tique Aí a letrinha fala assim Rio Tique Uh Punha Tiquei Ai, bicha, bota aí em qualquer canto Eu não vou ter ideia de onde é Tem um lago, ó Tem esse lago aí Tem que ter um laguinho Pelo menos perto Tem, ó Ó Bem aqui, assim Naipunha Isso aí é um lago? É, um rio É um rio Que cruza Vai, põe Vamos embora Mona Onde que era? Goiás? É, gente Acho que esse foi o pior chute Nossa, esse foi o amado Ó, peraí Que teve super chat Pelo super chat Não fiz Mandem beijos Depois de falarem Do BR, PT E maior Português Maior fim de mundo Mais lives de jogos Obrigada, Wesley Tem outro Obrigada O Luiz Elias colocou Oi, tô achando a live Com a minha amiga Dá uma piscada pra gente Mas não contou Ai, bicha, agora eu já li Como é? A bicha pediu Pra mandar uma mensagem E não lê Aí eu já li Como assim? Como assim? Faz você então Sem ler Pronto Entendeu? Amei Muito obrigada Muito obrigada Gente, nunca imaginei Que seria Goiás O Aroldo mandou um babado Ali, mulher Ixi, eu já comecei A próxima Ih, peraí Aroldo Que eu já vejo Gente Isso é lá em Santa Helena Sério? Tá parecido Eu fui em Santa Helena Uma vez Ó, igrejinha rosa Mentira, é não É não Sei lá Mas parece nordeste Eu lembro Não era Santa Helena Não Parece uma cidade Do interior do nordeste Não sei qual estado Quais vezes tu já foi Do interior do nordeste Nem uma Ali, ó Pato 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 Cidade linda Gente, onde é Pato? Ah, Pato Alguém sabe onde é Pato? É a cidade da Pato Machado Pato Ai, bicho Acho uma placa Pelo amor de Deus Ó, Pato Onde fica Pato? Pato Pra mim Rio Grande do Norte É Rio Grande do Norte Cú Para quê? Pato Cú para quê? Não! Ó, veio o DDD Tinha o DDD lá na placa Lá atrás Tá aqui, ó Potiguar, baby Pato, Rio Grande do Norte Ó, é da Potiguara Bardo Potiguara, baby Ai que ela nasceu Vai, procura lá no mapa logo Já sabemos que é Rio Grande do Norte E é Pato Não é para mim É para tu Imagina, gente Uma história de amor Duas pessoas Patu Um é de Kuparaquei E você é de onde? De Patu Vai mais perto Que é uma cidade pequena Pelo visto Bodó Touros Não sei o que Macau Lages Pedra Preta Não sei o que Cadê o Patu, gente? Picuí Tem uma palavra muito grossa Vê lá na borda Ai, tem mais Gente, fica perto de onde, Patu? Patu, Patu, Patu Patu, Patu Se dá mais um Aparece mais cidades Ou não? Meu Deus Deve ser uma cidade bem pequena dessas Nossa, eu sou téssimo em procurar coisa assim no meio Nossa, falta 20 segundos só Joá, Cajá Cadê Patu? Ah, escolhe um canto rápido Pra poder botar Nós não vamos achar Patu, não Onde é que tu acha que Patu Bota ali perto de Riachuelo Olha o Riachuelo Ali Parece um shop Lá perto da Riachuelo Tá onde? Não, é bota um pouco mais Clóvis Ixi Foi meio longinho, né? Mas Eu não tinha visto Patu, não Ih, gente Tem que ajudar a gente Tem que ajudar as velhas Valeu pessoal do Rio Grande do Norte ajudando Iiii Poxa Gente, todo mundo que tá na live Deu like Faz a chamada do like aí Porra, pessoal Vamos dar o like aí na live Porque é importante, né? Nossa, achei que era uma chamada atrativa Pra divulgação aí da live Pra dragbox barbarizarem cada vez mais Antes de continuar a live Dá o mesmo spoiler que você deu no grupo hoje Dos apoiadores Qual spoiler? Que amanhã nós vamos fazer um babado bem lacrações Gente, amanhã Fomos confidadas pra fazer o negócio Ah, achei que você ia dizer o que? Esse bicho Bem barbarizante Que a gente tava doida pra fazer E vocês vão saber em breve É só isso que eu posso falar E vamos continuar agora Deixar um... Lacrações Deixar um mistério no ar O povo vai achar que sabe o que é o negócio da Lorelai Fox Não é o negócio da Lorelai Fox É o negócio da Lorelai Fox Bicha O Corrida das Blogueiras já foi todo gravado O Gabriel Jordan fala aqui O povo chega e fala Como é que você tá na rua E o Corrida Bicha já foi gravado Ainda também não é vídeo com o Diva Depressão Mas é uma coisa muito boa também É uma coisa muito massa Boa noite, amores Nem eu que trabalho com o Transposta Seja direito dos lugares O Google sempre me dá um help Muito obrigado, Erika É isso, gente Também não precisa ficar sabendo, não Nem todo mundo sabe de tudo Leia isso aqui Se tem um mapa, querida Pra que que a gente vai ficar, né Manda abraço pra uma fã de vocês Vanessa em Teresina do Piauí Um abraço, Vanessa De onde? Teresina do Piauí Ela já esque... Ela leu a mensagem e já esqueceu onde era Não, é porque eu não entendi Por que que você fez a pergunta Eu já tinha lido É pra reforçar o local Ó, tá Teresina no Piauí Barbaritou A Carta de Cabel do Piauí Chique Bota o próximo Ué, planta o próximo Ixi Ai, gente Mato Grosso Olha a platona Quem amou? Volta porque lá tinha a placa Rodovia Vespertino M Bonorino Bonorino Bonorino? Ali tem mais placa É, mas ali na outra... Gente, ó Ando... Ó o tempo passando, ó Passou Você viu o tempo, ó Ó Ó Passou Você não viu o tempo? Vem outra placa Que ódio O tempo passou Ando devagar Porque eu já tive pressa Leva esse sorriso Não, gata Pois eu tô... Ó o tempo Passou Ó Ó Meus amores Tem plantação, ó Pode ser Mato Grosso Ó, o Neto chegou e disse que tá casadinho Eu nem falo Eu nem falo mais que eu tô... Reto com plantas Eu tô no Mato Grosso Porque eu errei todas até agora Passou placa? Que placa? Mas essa aí parece um pouco Mato Grosso Não, gente Vocês estão é louco Porque eu não vi placa nenhuma Ando devagar Volta lá onde a gente tava Não, bicho Eu tenho que ir mais Segue em frente É porque lá teria placa Que era o entroncamento, né? Ó Aqui tem um bicho no meio Aí, carreta, ó É Mato Grosso Eu vou sair de tanta placa pro lado Mulher, derra de show Onde é que tu tá vendo placa, porra? Gente, vocês estão de show Sua sua placa do carro Onde é que vocês estão vendo placa? Você tá vendo alguma placa? Não, não vi nenhuma até agora Tá vendo placa? Tinha que ir lá do entroncamento Só, mas não falava nada Ó o tempo, ó Ó o tempo Nossa, o céu tá repetindo no chão Nossa, isso aí tá com uma cara de Mato Grosso Gente, eu andei muito Ó, ali tem um lugar Escolar Nossa, a câmera é o cão, olha De nós não ver Olha como dá um zoom Eu me sinto naquela série policial Que o povo dá o zoom e melhora Mas dá cara de Mato Grosso, isso aí Gente, não passei placa, não Me provem Essas placas eu tive lá dentro dessas florestas Nada, né? Que coisa A cara Ali, agora Ali tem uma placa Mas ali é Repaca de quilômetro, gente Repaca de quilômetro Pra que é que eu vou querer saber Quantos quilômetros já andei? BR-472 Vai, procura BR-472 Não, gente Ache aí pra nós a BR-472 ligeiro Alguém sabe em que estado fica? De ligeiro Rio Grande do Sul? Onde que fica lá no sul? BR, não tem essa BR Ali, 470 Tá perto 471 Embaixo Mas é mais pro interior 473 Ah, então tá perto Fica nas margens de cu Para quê? Pá tu É, gata babada Mariana Entendida do assunto Arrasou Mariana Arrasou Vamos pro próximo? Vamos Cota do próximo Eita, já é a última dessa rodada? Gente, eu acho que podia ser a... A saideira? A saideira Porque, olha lá Já foi duas horas de live Ai, eu gostei dessa live Gente, foi rápida Foi tudo Essa live, vocês acharam bom? Então vamos de saideira agora Vamos entregar Foi tudo Vamos aqui Vamos entregar Vamos tirar 6 mil pontos Vai ser Oreb Mentaliza Oreb Mentaliza o Foreb A serra Deve aparecer bem a placa Do forró do Oreb Ai, a gente podia visitar Oreb Antes de terminar a live Gente, vocês querem que a gente visite Oreb depois? Fala, quem quiser a gente visitar Oreb Vamos pra última Vamos É Oreb Mentira, que Oreb não tem um posto não Ih, vê lá o preço da gasolina Quanto estava Ê, gente, foi governo Lula aí É, gata Quer dizer, ratarracal aí De que hora é essa? 49 49 é o que, gente? É o Sol Assembly Abre o Aliberto todo dia É, vê lá Agora é Mato Grosso Não Comacu 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 Lá na cidade de Cuparaquê Eu sei que é no Sul Paraná ou Santa Catarina Ele é do Sul Eu acho que é Santa Catarina Eu acho que é 44 Paraná ou DDD Ó, tem uma placa de coisa ali, ó São José UNC BR470 Agora eu tenho que achar o que cidade é Porque se eu for seguindo pra sair na cidade Ele sempre conta que cidade eu sou Não, ó, volta, 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 volta Unicesumar Unicesumar Mas eu tenho que saber que cidade eu tô, meu amor Eu quero sair da cidade pra ver Não precisa sair da cidade pra saber a cidade que você tá Novo para você? Sou muito novo para você? Às vezes tem, gata Polícia Ali Agência regional de Curitibanos Regional de Curitibanos É em Curitibanos É aonde? De Santa Catarina? Falaram que é O Rio Grande do Sul Não, não é o Rio Grande do Sul, não O nome da cidade é Curitibanos? É, São José fica perto de Florianópolis Cadê, mulher? Joinville Florianópolis, lá no litoral, ó Só que Falaram que é no meio de Santa Catarina Curitibanos Aqui Mas é Curitibanos mesmo? É E a gente tava aonde? Agência regional Não, mas não é aí que a gente tava, né? Eu não lembro onde é que a gente tava mais, não Também não Mas era numa avenida lá Bota aí nessa principal mesmo Aqui mesmo no meio? É É perto da 470 Que vai pra 470 Que vai pra não sei aonde É, talvez seja um pouco mais pra baixo Ali o posto alto O posto cidade não era no posto? Que a gente viu É Não, mas tinha outro posto A gente tava bem numa praça A gente começou bem numa praça Não, mas não Era no posto Era numa rotatória num posto E cadê essa rotatória? Não, tô vendo Às vezes é lá embaixo Não, é aqui mesmo nesse posto Vamos Pode ser aqui? Pode Ó Ó Era no canto mais aberto Eu pensei em botar aqui Mas cadê a rotatória dali? Não tem rotatória Não era rotatória Não era rotatória Não era rotatória? Não era rotatória Ali o posto, ó Toma zune Mas foi tomar zune Não, não, não Bebei no volante Toma zune Zune? Toma zune, cachaça É uma cachaça? Toma zune, toma uma mulher Toma uma Nossa, essa foi ruim Foi não, foi boa Que eu ri Essa foi bem ruim mesmo Pode não Quanto que foi que fez pontos? 23 mil Acho que é a primeira vez no Brasil Nossa, bicha Essa daqui Ó, tudo foi perto Agora essa aqui fodeu Gente, foi Gente, eu não aceitei essa aí também não Vamos visitar a hora ebra ainda Google Maps É de boa ir para o Google Maps? Sim, só clica e... Putar assim para o povo ver onde a gente mora Vai que acha a nossa casa É, gato Monte Orebe Vamos para Orebe, gente Cadê? Olá Onde? Lá Aqui Cadê? Como é que eu vou na rua? Mola, você quer ir na estrada? Eu quero começar daqui da estrada Vou jogar o boneco Tá Hã? Ah, onde é isso? Ah, é Orebe Vamos visitar a Orebe Aqui, ó Aqui Eu já trabalhei aqui Foi a primeira escola que eu trabalhei Sério? Uhum Aí, o que eu falei para você Quando a gente vinha da escola Era longe que só era a cidade Tá vendo? Olha o tanto que tinha que andar Ah, não é tão longe não É longe Dá para você exercitar Ah, e quando você nasce interior Tudo é perto Aquilo ali é longe Entendeu? Aí aqui E na que reta Era a casa do meu avô Eu vou por aqui Vamos por aqui Eu nunca ia por essa rua não Porque eu tinha medo De poder ir para essa rua Lembra quando eu contei a história Da galega do banheiro? Que tipo assim A gente Chamou a galega do banheiro Eu vou mostrar exatamente o lugar A roupa no varal A roupa no varal Ó, foi aqui, bicha A gente estava exatamente aqui E era essa casa da esquina Que a gente ficou na frente dessa casa E eu fiquei aqui dessa calçada Gente, a galega do banheiro Olha, lá vai ali Um monte de meninos Estavam correndo para essa rua E ali era tudo escuro de noite Tá vendo? Que eu falei que era uma rua aqui Do nada E a bodega, ó É E aqui, ó Subindo Ixi, gente Era o UOL Subiu Ó, aqui é a minha rua Eita, menina O tempo do São João foi feito, ó Menino, sobe Deixa eu ir na minha rua Aqui é a minha rua Ai, gente Essa foto é tão antiga Que não tinha pracinha aqui Hein, hein Olha as lembranças Ó, minha casa Tá com saudade? Essa aqui, gente É uma casa que Meu Deus O olho é este d'água Mas enfim Essa daqui Não, tô não Você tá enchendo água Por quê? Não, porque lembranças Mas, gente Foi aqui que eu nasci E passei muito tempo da minha vida Não nasci aqui, não Mas essa daqui foi minha casa Nasceu bem nessa calçada Não, mas agora tem uma Agora tem uma pracinha aqui no meio Eu não sei se derrubaram a praça É Aqui tinha uma pracinha No meio da rua, a praça? É, uma pracinha Pra dividir Um carro pra lá, um pra cá Ah, tá Deixa eu ver esse povo Ih, eu conheço todo esse povo Sério? Conheço Uai, bicho, meus vizinhos Você acha que eu não conheço? Claro que eu conheço Tô morto Conheço todo esse povo Os meninos aqui E por que não botaram blur nos meninos? Só nesse aqui Esses aqui não mereceram blur, não Ó, aqui a quadra Centro social Regata Minha amiga morava por aqui Minha amiga morava por aqui Mas eu não sei se ela mora Eu não vou contar onde é Pra não bater ninguém lá Mas morava por aqui Já é exposição demais Mas eu não moro lá mais Minha família mora mais Meu pai Meu pai bebi aqui só nesse bar É, Maria tá assistindo a live? Chama a manhã pela Maria, manda a manhã botar a cabeça pra fora aí Pra ver se ela aparece aqui Mas enfim, gente Foi isso Ai, gente Foi tudo essa live Quem amou? Amaram? Querem de novo? Gostaram? Querem mais lives assim? Deixa nos comentários Se vocês quiserem de novo A gente pode fazer de novo Outro dia Entendeu? Carbarizar bem muito Não esquece de dar o like Quem ainda estiver aí, né? Gostou? Então deixa um like Não custa nada, né, gente? E não fiquem com vergonha, gente Tá acabando a live Mas ainda dá tempo de mandar o superchat Você já tem oportunidade Não fique com vergonha E assim Quero o próximo EAD Mas saiu ontem, meu querido Mas, gente E o EAD de ontem? Saiu ontem o EAD Mas está pago, minha querida Gente, amanhã vai sair um vídeo muito bom no canal Que é a gente analisando Coisas cafonas que ricos compram E sim, a gente analisou a tão famosa bolsa de toalha Que viralizou aí nas redes sociais E vai ser amanhã esse vídeo Ó, amanhã, sete horas da noite As 500 pessoas que tem aí na live Assistam o vídeo na hora que lançar Se você quiser assistir antes Amanhã sai sete horas É Se você quiser assistir antes Entra no Apoia-se E veja lá no Apoia-se Mas, gente Eu vou frisar bastante Que é muito importante Que vocês vejam o vídeo na hora que sair, tá bom? É tudo Vai lá Saiu o vídeo sete horas da noite Pá Assiste o vídeo, tá bom? Gente, é isso Muito obrigada Todo mundo que estava aí na live Que mandou mensagem Dá um cheiro também, meu amor Esquipo, vai achar que você está bravo comigo Que mandou dinheiro Tudo, entendeu? Me dá um beijo aqui Todo mundo que deu like também Barbarizaram Muito obrigada, viu? E é isso, né, gente? Até amanhã Que é sobre isso Faz aí umas poses agora Pra virar Pra virar Vídeo no UFC Dando um beijo Nossa Você vê como ela é, né? Ou a Esté A Esté já Esté já assistiu alguma coisa É capaz Ela ir lá e pedir Tipo assim Ah, faz um vídeo Assim Uma fancam Com essa música aqui E essas cenas Por favor O cara nem treme É que eu acho engraçado Que ela sempre faz, mulher Mas enfim Muito obrigado O vídeo de amanhã está tudo Não percam E é isso Beijo, gente Faz uma pose Que não perdam Ai, eu estou com dor de barriga Faz uma pose Canganeira Ai